Vem para a bete nacional, a bete dos brasileiros. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor, estou aqui com o meu irmão David Jones, como quase sempre. E a gente vai conversar com o Bruno Soares, ex-tennista, pode-se dizer, né? Pode, já é oficial. Já é oficial, né? Cara, obrigado por vir aí e trocar essa ideia com a gente. Tu sabe que aqui só tem um cara que manja de verdade de tênis, que é aquele cara ali, e ele nem chama de tênis, ele chama de esporte dos deuses. E ele sempre é criticado por isso, entendeu? Então hoje é o dia da redenção dele. Da defesa. Ele tem uma leve razão, é um esporte bacana. Cara, aí a gente faz aqui um programa que é como se fosse uma mesa redonda, a gente fala majoritariamente futebol, 90%. E aí do nada, não, agora é a hora dos esportes. Ah, ali, vai tomar no cu, cara. Mas bom, antes da gente continuar esse papo, queria mandar um salve para a Bet Nacional, que é a nossa patrocinadora. É a Bet, a maior Bet do Brasil, Bet dos brasileiros. Está com o Vini Júnior, está com o Profeta, está com o agente aqui do Flow Esporte Clube também. E, pô, e se você quiser fazer a sua profecia também, que é apimentar um jogo ou qualquer coisa do tipo, é uma parada interessante, inclusive a gente faz aqui. Você está fazendo direto, é muito divertido. Direto. Por exemplo, sabe aquele jogo ali que você, putz, cara, vou assistir esse jogo aí, mas sei lá, não está valendo nada. Se você dar uma profetizada ali, fica 10 vezes mais legal. Você cria uma razão para assistir aquele jogo ali. Então, você pode entrar em profetizou.com.br e, a partir de R$1, você já pode começar a brincadeira, tá bom? Você pode fazer o depósito no Pix, você pode fazer a retirada no Pix também. Então, é tudo rapidinho, tudo tranquilo. E, como eu disse, extremamente confiável, porque é a maior do Brasil, está em tudo quanto é lugar aí, aparece lá atrás do gol, nos jogos. Está tudo no jogo, está a Bet Nacional. Pois é, a Bet Nacional está grandona. Então, profetizou.com.br, inclusive, é importante que você use o nosso link, ou esse que eu acabei de falar aqui, para quem está só ouvindo, e faz dali o teu cadastro e pode começar a brincar a partir de R$1, tá bom? É isso, um beijo, Bet Nacional, e obrigado pela moral. Vamos, tem figurinha? Ah, é, tem figurinha. Taca a figurinha aí. Olha lá. Que isso, hein? Aí está. Está ele demais. Mato Nacional, hein? Muita moral essa figurinha. Gostou? Que isso. Olho azul, bonito, cabeleira. Cabeleira, isso aí é. Isso aí é a versão moderna. Software atualizado, né? Gostou, né? Cara, assim, eu vi ali que a raquete está da Wilson, né? Aham. E assim, o povo zoalê, mas eu vejo bastante tênis também. Na verdade, eu já acompanhei muito o tênis. É, as coisas vão aparecendo. É verdade, eu chegava na casa dele lá, ele estava vendo o tênis, e eu, caralho, o cara está vendo o tênis. Pode jogar videogame, cara. Como é que essa marca dominou tanto o tênis? Porque tinha um período que era só o Wilson. Ninguém vai fazer a raquete? Cara, vai muito por momento também. Que, cara, o Wilson teve Sampras, Federer e mais uma galera serena, que é um negócio muito pessoal, né, cara? É sua arma. Então, cara, o cara que joga geralmente com a raquete é difícil ele mudar. Ela é muito, pô, é customizada, é do jeito que eu gosto. Elas mudam muito as raquetes. Cara, a raquete muda muito e, cara, hoje você tem uma variação gigantesca. Então, assim, é um pouco de sorte também de momento. O Sampras a vida inteira com a Wilson, dominou o esporte por muito tempo, depois vem Federer e tal. Cara, então, assim, o Djokovic começou de Wilson também. Então, assim, você tem uma referência muito grande com esses astros, né, cara? Serena foi assim também. Então, cara, o Wilson nos últimos, sei lá, 30 anos, muito forte. Mas é uma das marcas mais tradicionais, né? Então, assim, pô, eu sou suspeito pra falar que eu sou o Wilson também, pô, a minha carreira inteira. 35 anos jogando tênis, 32 de Wilson. Então, assim, pra mim é a melhor raquete do mundo. Entendi, entendi. Bom, você pode resgatar essa figurinha aí pra completar tua coleção, pra adornar o teu perfil, é totalmente de graça. nv99.com.br barra resgatar e usar o código DOUBLETROUBLE. As mais legais, né? Porra, essa é legal pra caralho, meu. Porra, que isso? Com todo respeito. Ó, é DOUBLETROUBLE, tá bom? Entra lá e resgata o teu emblema, só vai ficar, tua figurinha que só vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois disso, só vai ter acesso a ela quem resgatou dentro desse período, tá bom? Então, fique esperto. Aí, se fosse o seu, já correr de uma vez aí, se quiser, já pode assistir lá pela plataforma também, que a gente também passa lá. Tem o chat específico. E você pode mandar mensagem também que o... Teremos a voz sedosa de Mumu. Salve, salve, família. Cara, é... Salve, salve, família. Tenta aí, vai. Tenta aí. Ah, tá. Aí, ó, ele faz do jeito dele. Ele é com rachada. Não, eu tô tristaço. Eu tô tristaço, porra. E é isso, então. Manda mensagem pra gente aí que o Mumu vai ler ali com a sedosa voz, tá bom? É isso. Do jeito dele. Do jeito dele. Importante de ressaltar aí. Cara, você encerrou a carreira agora, recém-se, há 40 anos, né? 40 anos. Engraçado, né? Porque a gente vê que o tênis, né, é um esporte que desgasta muito, né? Tem jogos que vão até 4 horas e tal, no masculino e tudo. Mas a gente vê vários jogadores indo até 40 e tal jogando, né? Isso é... É que, assim, tem uma curiosidade também, né? Que o biotipo do jogador tenista, o homem, é muito magrinho, né? É por isso que dura, porque, assim, que a gente vê o Nadal que é mais forte, lesionando muito mais... Faz mais esforço, né? Cara, na verdade, mudou muito, né? Quando eu comecei a jogar, eu me profissionalizei em 2000, 2001 foi a minha primeira temporada profissional. Cara, naquela época ali, a galera parava com 30 anos. 29, 30, já tava velho, tava parando. Cara, o que mudou foi tecnologia, acesso às coisas. Cara, acho que toda a parte de saúde foi transformada. Pô, quando eu comecei a jogar, o fisioterapeuta era o cara que cuidava da sua lesão. No processo, a galera entendeu que o fisioterapeuta é o cara que não vai deixar você se machucar. Então, ele vem antes, não depois. Ele vem antes do treino, né? Então, assim, acho que isso mudou muito. A prevenção mudou. Não só no tênis, todos os esportes. Antes, cara, na minha época, ninguém viajava com fisioterapeuta. Hoje é raro você ver um jogador sem fisioterapeuta, porque o cara entendeu que é o melhor investimento que tem. Porque no tênis, cara, é diferente, pô. Você vai pro futebol, o cara se machuca, o salário tá pingando, ele tá ali, ele tá dentro de uma estrutura e tal. Cara, eu me machuquei seis meses, seis meses sem ganhar nada. Zero. Eu vou do que eu tinha pra zero. Então, o cara entendeu que é um bom investimento, que não dá pra ficar. O tempo parado dele custa muito mais caro. Então, assim, esse foi o processo que inverteu. Galera começou a machucar menos, você não chegava... Porra, quando eu comecei a jogar com 30 anos, o cara tava chumbado, velho. Chumbado. Tava acabado. Hoje, o 40 é o novo 30. Então, assim, isso que fez o cara esticar. Assim, foi consumindo. Então, pra mim, assim, a maior... Uma série de coisas também, mas a maior mudança foi na área da saúde ali, na área da prevenção. E o cara entendeu que tinha que cuidar disso aí pro longo prazo. Porra, e 35 anos de carreira, malandro? É, 35 de tênis, né? Comecei aos 5 anos, 22 anos como tenista profissional na vida inteira, né? Mais da metade da vida, né? Porra! Muito mais, cara, né? Como é que... Como é que... Tu não... Já saiu pra viajar, cara? Tu já... É, não. Curtiu, sei lá... Sei lá, um fim de ano em paz, essas paradas? Não, isso... Cara, raramente aconteceu. O tênis é... O esporte é isso, cara. O tênis é mais maluco que você tem que... Você tem que abrir mão de tudo. 22 temporadas como tenista profissional, 40 semanas do ano na estrada. Quase não tem torneio no Brasil. Hoje a gente tem apenas o Rio Open. Então, cara, jogava uma semana em casa e tava 39 fora. Começa o ano na Austrália, que é maluco. Então, dia 26, 27 de dezembro. Eu já tô... Já tava indo. Então, o Réveillon era, pô, dormindo ali no máximo ali com resenha com os amigos e já tava começando a luta. Cara, o resto nem se fala. Carnaval, os outros feriados. Eu nem sei que existe, nem sei onde é que é. Então, assim, agora que a vida começa nesse sentido. Então, assim, cara, é difícil. Depois que você tá estruturado, você tá com uma carreira, você tá ganhando dinheiro, é mais fácil você abrir mão das coisas. No início ali, quando você vai falar pro moleque de 18, 19 anos. Ainda mais, cara, pô, 20 e tantos anos atrás, sem nada, você não tinha acesso a nada, pô, viajar com os amigos era um negócio ultra especial. Aí você fala, pô, a galera toda indo pra Bahia, Réveillon, não sei o que, namorada e tal, e você tava indo jogar tênis, que você tinha que dormir cedo, não sei o que, é foda, cara. Eu imagino. Pro cara manter o foco e manter a linha, tem que querer muito, tem que querer muito. Por isso que a gente perde muita gente nessa transição aí. O cara tem que abrir mão de muita coisa. Mas isso é uma constante, isso é uma realidade no mundo inteiro. Por exemplo, aqui você tava falando, pô, fiquei seis meses sem jogar, meu ganho é zero. É zero. E aí, isso não é só pro brasileiro? Não, isso é pra todo mundo. Cara, o Brasil tem um fator seguinte, esse negócio de abrir mão é muito foda, porque, cara, o Brasil é cheio de problema, mas o Brasil é bom pra cacete, né? Então, assim, é difícil, é um país do caralho, porra, as festas são muito boas, o Réveillon é animal, as viagens, o povo brasileiro é muito foda nisso aí. Então, assim, cara, é difícil, por isso que, cara, é um dos problemas que a gente tem pra manter jogador que o cara fala, porra, o cara perde um carnaval, pede não sei o que, pede uma festinha, daqui a pouco ele fala, ah, quer saber, cara, jogar tênis é difícil pra cacete, eu vou pra vida normal, digamos assim, né? Mas você, mas você, durante todo esse tempo, você morou no Brasil ou você morou na Europa? Porque parece, na Europa... É a coisa que acontece, 90% do esporte hoje tá na Europa. Então, assim, nunca morei lá, isso é um dos arrependimentos que eu tenho, pô, se eu pudesse voltar atrás, teria ido, mas a maior parte, fiz alguns intercâmbiozinhos, passava muito tempo lá por causa dos torneios, mas nunca fiz uma base lá. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito. A gente faz muita diferença se você tá inserido no ambiente, onde é que a coisa acontece. A gente viu, na verdade, não faz muito tempo, esse negócio que você falou dos jogadores largarem, não é nem só o brasileiro, a gente teve o caso, deve acontecer com muito mais frequência, mas teve o emblemático lá da Ivanovitch, né? Que ela era a primeira do mundo. Exato. E com 20 e poucos anos, o Áudio falou, tchau, deu pra mim já. E parou, largou a carreira. Exato. Isso acontece, cara, dela assim, é o típico, perder um pouquinho ali, chegou muito rápido, ganhou o Grand Slam, virou o número 1 do mundo, caiu um pouco, cara, e depois voltar, é foda. Porque o processo é muito complicado. Aí, cara, queima os fusíveis e acabou. Depois que isso aqui vai embora, aí é difícil. É o caso dela, muita gente, porque, cara, é muito desgastante. E beleza, chegar é uma coisa, se manter é outro bicho. Então, cara, é foda. Porque aí o cara sai de giro, aí não tem jeito, para mesmo, para com 20 e poucos anos. É assim, você jogou toda a sua carreira na mesma geração de que a gente teve três dos maiores tenistas da história. Da história. Insano. Ao mesmo tempo. Assim, quando é que isso vai acontecer de novo? Talvez nunca mais aconteça uma coisa dessa de novo. Porque os três quebraram todos os recordes, nunca tinham que ser quebrado na história. Os três fizeram isso, né? Loucura. E agora a gente vê o Federer, eu comecei a ver tempo por causa do Federer, sabe? Eu via, assim, os programas passavam alguns lances, e aí, os caras na época do Federer no auge eram um absurdo, né? Um absurdo. Era um absurdo. Eu falei, cara, maneiro isso aí. E aí eu ia ver as partidas dele e ficava encantado, assim, né? E aí, ele também aposentou. Agora, triste, hein? Eu fiquei triste. Triste, triste. Pô, foi feriado mundial tinha que ser aquele dia. Mas como é que era isso? Porque, assim, você almeja ganhar um, tipo, obviamente, grande slam e tal, e é o auge da carreira. É claro que a gente, a gente só teve o Gustavo Kirsten, né? Em simples, Marister e o Gustavo Kirsten. Então, é um troço muito difícil. Mas aí você vê, cara, como é que os caras, era todo ano os quatro grandes lanchos, três ganhando. Era uma coisa de louco. Não, é insano. E o mais insano disso é que aconteceu isso por 20 anos seguidos. Isso é o mais maluco. Cara, quando a gente começou a jogar em 2001 ali, o Sampras tinha 14 grandes lanchos, tava ali no processo disso aí. Cara, foi lá, impossível. Ninguém nunca vai chegar nesse cara. 14 é impossível, cara. Aí veio o Federer e acabou com os recordes do cara. De repente, vem mais dois e acaba com os recordes do Federer. Então, assim, é insano o que aconteceu nos últimos 20 anos. Se você pensar, cara, o Nadal, os caras ganharam o Grand Slam por 15, 16 temporadas seguidas. Aí você fica pensando assim, cara, ganhar um Grand Slam é o que é de mais difícil no tênis. Não tem nada mais difícil que isso. Aí você imagina fazer isso por 15 anos seguidos. Então, não é nem o cara ser muito bom. O cara tem que ser muito bom por 15 anos seguidos. A longevidade, pra mim, é quase que mais bizarra que tudo que eles fizeram. O Nadal ganhou 14 Grand Slam. Cara, vai jogar o torneio de purrinha do bairro, você não consegue ganhar 14 anos seguidos. Entendeu? assim, então é loucura, velho, hein? Quando você para pra pensar, é insano. É que a parada ficou tão normal. É? Mas se você analisar, é insano, velho. É insano. Compara com outros esportes, compara com, pô, pega nego de golf, futebol, os melhores do mundo, pô, é loucura, loucura. Então, assim, que a gente viu nos últimos 15, 20 anos aí, eu não vou falar que é impossível porque a gente falava isso no Sampra. É, mas é, né? Pra acontecer de novo, precisa vir um ET aí. É, a gente já teve uma geração com os três ETs de uma vez só. É como, assim, conversando com os caras aqui, é meio que ter três Pelé em atividade. É, é nesse nível. E a gente já teve em paralelo a Serena Williams, um feminino. Exatamente. Fazendo parecido. Fazendo parecido, né? É loucura. Cara, assim, a história, você pega a Serena e Vênus também, porque a história da família ali, tem um filme, e é animal, porque, cara, vieram de Compton, do bairro super desprivilegiado, dos bairros mais perigosos de Los Angeles, e com toda aquela loucura que o pai arrumou e acreditou naquela história dele ali, foi, cara, vestiu a camisa e foi até o fim e fez o que ele falou desde que elas tinham 12 anos de idade, né, cara? Então, assim, fala-se pouco da Vênus, cara, mas a Vênus ganhou, acho que, oito grandes lances, ganhou mais, sei lá, quinze de dupla, medalha olímpica, é porque a Serena foi um negócio inacreditável também, foi vinte e vinte e três, se não me engano, mais quinze, mais as Olimpíadas todas, mais, porra, a porra toda, né? Ganhou tudo, tinha pra ganhar dezesseis vezes, né? Então, assim, é loucura. Esses últimos vinte anos que a gente viu, é insano. E, cara, quando que você, porque você ganhou os grandes lances de dupla e tal, e, assim, dupla eu vou confessar que eu não via muito, que eu achava, eu não sei, na verdade, porque que eu não via, mas não acompanhava muito, mas é que é diferente, né? Não passava antes, né, cara? É, também tem isso, né? Isso aí mudou muito. Você acha que os campeonatos duplas são meio que partinho feio nos grandes lances, não ligar tanto lá, porque realmente tem menos mídia, né? Cara, é, bom dizer que é um pouco, era um pouco disso, isso aí mudou muito, mas antes era muito difícil, porque, cara, se você pegar a transmissão de TV quinze anos atrás, via a empresa, você não tinha internet, você não tinha nada, você tinha um canal, que era aquela TV. O cara vinha e comprava, cara, quinze anos atrás, só tinha TV na quadra central, de repente, quadra central e mais uma que ia ter transmissão. Cara, você vai jogar um Grand Slam, tem quinze jogos ao mesmo tempo. Então, assim, eu te falo que não é nem a dupla, é qualquer pessoa que não fosse entre as vinte melhores, ninguém via. Então, assim, é até um pouco injusto, por que que acontece? Vamos botar que você é número trinta e cinco do mundo, que no tênis é bom pra cacete, tá? Só que, cara, você é da Finlândia, beleza? Você tá jogando os torneios, a galera lá só escuta, né? Porque você não tem internet, você não vê nada, você não consegue te ver. Aí tá lá, porra, o cara joga bem, o cara joga bem. Quando é que você aparece na TV? Quando você tá na quadra central. Por que que você tá na quadra central? Provavelmente você tá jogando com o Fedri, com o Nadal, não sei o que. O que que vai acontecer? 98% das vezes, você vai tomar coco. Sim. Vai tomar pau, não tem. Aí o cara vai olhar e fala, porra, toda vez que eu vejo o cara jogar, ele é 35 do mundo, mas ele só perde, porra. Como é que é? Esse cara é ruim, né? E na verdade, porra, você ganhou 300 jogos pra chegar na quadra central, só que ninguém viu nada. O outro que é impossível, porra. Exatamente, você tá jogando contra o ET, e porra, é por isso que você tá na TV. E agora isso mudou, você vai assistir um Grand Slam, você vê as 15 quadras. Então o cara tá te acompanhando desde a primeira rodada, em todos os torneios. E a dupla foi a mesma coisa, veio nessa. Ninguém conseguia assistir dupla antes. Então como é que você vai promover um negócio que ninguém vê? É impossível. Então quem torce pra você? Sua família, seus amigos, e o cara que gosta de tênis, que tá acompanhando. O cara que não tem acesso, como é que você vai vender um negócio pro cara que o cara não consegue ver? É impossível. Agora, a história mudou. Acho que aqui no Brasil, a cultura, por causa da gente, mudou muito. O brasileiro tem uma parada legal, que o brasileiro gosta de assistir brasileiro. Então isso foi muito bom. Então se a gente teve um processo dentro das emissoras ali, que a galera que vinha de cima e que não entendia de tênis, mas que falava, pô, que jogo ia passar? Queria estar sempre ali, Federer, Djokovic, Serena, Nadal e tal. E os caras que estavam comentando, que eram, pô, ex-tenistas, que o cara não entendia do negócio, sabia que, cara, vamos mostrar os meninos, vamos mostrar, pô, os caras estão semifinal de Grandes Lã, é um baita feito. Começou a passar, começou até a audiência, a parada transformou. Aí você começa a ser reconhecido, a galera começa a acompanhar, a galera começa a ver que tem um brasileiro ganhando Grandes Lã. Pô, e querendo ou não, a gente, pô, quebrou um monte de recorde, a gente fez um monte de coisa inédita aqui a nível de Brasil, e aí o negócio começa, a roda começa a girar. Obviamente, você nunca vai comparar a parada com o topo da Simples, é o que há. Mas a dupla, por exemplo, a gente, em termos de número aqui no Brasil, a gente tem uma força muito grande. Em audiência, geralmente nos Grandes Lãs, torneios que tinham muita audiência, Master 1000, a gente não perdia pra ninguém que não fosse Federer e, cara, e um ou outro ali. A gente estava acima de todo mundo. Então, mesmo, cara, os caras que eram 10, 12, 15 da Simples ficavam atrás pra gente em audiência. Então, isso era muito legal. Aí fez a roda girar e a galera começou a conhecer e acompanhar. E aí, então, explica um pouco pra gente essa coisa da dupla, porque tem a dupla masculina, dupla feminina, tem a dupla mista, né? E aí, na dupla, há todo o desenho da Quadra Vale, né? Exatamente. Tem mais coisa e tal. Não sei se vocês falaram, mas isso aqui não é cenográfico não, pode meter a mão. Pode comer. Pode comer. Tá incluído? Tá. Boa. E, assim, é... Qual... Porque, assim, eu vendo, a gente vê, acompanhando algumas de dupla mista, por exemplo, que eu acho muito maneiro o homem e a mulher jogando. É muito legal. Infelizmente, só tem nos Grandes Lances. É, você já jogou dupla mista? Já, já. Ganhei, fui campeão de três Grandes Lances na dupla mista. Ah, dupla mista, legal. E três na masculina, são seis, é. O que acontece? O que os narradores falavam, que eu lembro, que era assim, quando o homem sacava, era, tipo, o serviço, e quando a mulher sacava, era pra chance de quebrar, porque... É. Como é que é isso? Cara, a dupla mista é muito legal, porque é meio que um jogo de xadrez. A dupla já é um joguinho de xadrez, porque você tem menos espaço, a estratégia conta muito ali, a forma de você explorar. Cara, só que a dupla mista, por mais que as meninas jogam pra cacete, não tem como você comparar a força do homem com a força. Se você for força com força, vai dar o homem. Então, você tem que usar, saber usar, né, o que a sua parceira tem de melhor, com as suas armas também, e combinar isso. E, cara, não tem jeito, se você quiser ganhar, você tem que meter a porrada em cima da mulher também, não dá pra ficar com dor. E eu aprendi minha lição rápido, tava jogando a quarta de final de Roland Garros, nunca me esqueci isso, terceiro Grandes Land dupla mista que eu jogava, tava nas quartas de final, eu e uma russa que jogava pra cacete, e eu torcendo pros caras mandar a bola nela, que ela tava jogando muito melhor que eu, manda só nela, manda só nela, me carregando. Eu tava ganhando 6-3, 4x1, 6-4, 4x1, nunca me esqueci, 15-40. E aí o cara sacando, saca nela na mulher, a mulher dá uma baita devolução, o cara defende, sobra a direita, no meio da quadra pra mim. Eu falei, quando eu vim assim, eu falei, porra, eu não vou matar a mulher, né, cara, vou dar porrada no cara, eu vou ganhar esse ponto, eu dei uma porrada no cara, o cara salvou assim, acabamos perdendo ponto, perdendo o game, os caras viraram e ganharam. Eu falei, cara, nunca mais ele viu a mão disso aqui, e não tem jeito. E tem que pegar forte mesmo, porque as mulheres jogam pra cacete, e aguentam o tranco. Então sim, é muito estratégia o jogo, é muito legal, por isso que eu sempre gostei muito de jogar dupla mista, e aí é do caralho, acho que todo esporte que você consegue combinar no alto nível, um homem ou uma mulher, é muito legal, porque isso é difícil fazer isso, o qual dá força ali, é difícil, o tênis é um dos poucos esportes, e acho que provavelmente, de cabeça aqui eu não tô lembrando, mas provavelmente é o único esporte que você tem na maior competição do mundo, esse evento, sendo oficial e tal, então assim, é muito animal. Tem pouquíssimos esportes que o homem e a mulher joga junto, né? Cara, acho que eu de cabeça aqui, não tô lembrando, isso é animal. A competição do tipo Olimpíada, acho que só isso. Só? Não fazendo atletismo, mas tem essa diferença gigantesca. É, mas dá pra montar, esse que é o lance, você não vai botar a mulher pra competir com o homem, obviamente, mas você dentro de uma estrutura de time e tal, sei lá, o revezamento, né? Primeira perna corre o homem, segunda perna come a mulher, natação, mesma coisa, porque é animal, né, cara? Quando você faz essa mistura é muito legal. E falando da tua dupla, uma russa que jogava pra cacete e tal, é vocês que combinam e vocês que vão... A gente que escolhe. Vamos ser dupla aqui, eu e tu. Vamos ser dupla. O tênis não tem nenhuma restrição de nacionalidade, a única coisa que você tem que ver é ranking, porque como é que você entra no torneio de tênis? Se você joga simples, vamos botar lá, torneio X, tem 32 pessoas que vão entrar na chave principal, né? Você tem a chave de acesso, chama o qualificatório, e aí você tem a lista. Quantos que entram direto nesse torneio aqui? Ah, são 29. Aí, pô, todo mundo vai lá e se inscreve. O número 1, o número 5, o número 7, o 12, e vai. Os 29 primeiros que se inscreveram nesse torneio entraram. O resto tem que passar pelo qualificatório. A dupla é exatamente igual, só que é a combinação do seu ranking, tanto a dupla normal como a dupla mista, né? Então, vamos jogar, pô, torneio da semana que vem? Vamos. Qual que é o seu ranking? O meu é 12, o meu é 18. Somou, deu 30, a gente vai lá e se inscreve. Os X primeiros, dependendo do tamanho da chave do torneio, vão entrar. Então, é a única limitação que você vai ter isso. Então, você pode convidar quem você quiser, mas, pô, você tem que ter ranking para entrar no torneio. Entendi. Mas aí, como é que foi? Porque assim, a gente vê que a galera que joga simples não joga dupla, no mesmo Grandes Lã, mas, nas Olimpíadas eles jogam, né? Jogam. O que acontece em Grandes Lã? Grandes Lã é melhor de 5. Então, é muito difícil, cara, você jogar, o dia que você tem, você joga dia sim, dia não. E você está jogando 5.7, cara, no outro dia, vir jogar uma partida de dupla, porra, você querendo ou não ficar ali, de repente, duas horas e meia, três horas no sol, para voltar para o outro dia, é muito foda, é muito desgastante. Então, a galera em Grandes Lã evita. Poucos jogam. Não é que não pode, só não vai. É que sim, cara, se o cara vai muito longe, começa a ficar pesado, né? O tanque do cara, duas semanas de evento e tal. Não tornei mais curto, Olimpíadas é melhor de três, Master Meal é melhor de três, muito mais gente joga, mas Grandes Lã é realmente difícil. Tanto que no feminino, mais gente joga, você vê, Serena e a Vênus ganharam porrada, porque, cara, ela joga melhor de três, é um pouco menos desgastante. É, Serena e a Vênus de dupla nas Olimpíadas, foi a graça disso aí, né? É, nas Olimpíadas e por muito tempo, né? Por muito tempo. Elas têm uns recordes bizarres, tipo assim, elas jogaram, sei lá, 25 Grandes Lãs seguidos, assim, que elas pulavam alguns e ganharam tipo 13, é um negócio que ela ganhava, quase que metade dos torneios que elas jogavam, elas ganhavam. E aí você, quando vocês vão treinar, vocês treinam já em dupla? O todo o negócio? Treina e direcionado. Treina e direcionado, é. É que a dupla é muito específica, é outro esporte, cara, é, vamos botar, sei lá, você comparar o futebol de campo com o futebol society, né? Vai ser diferente, outra estratégia, outra coisa, e a dupla é um jogo muito rápido, então você tem que estar, cara, reaçando. Você tem que estar muito alinhado, você não vai chegar, pô, vai lá, faz o seu, faça o meu aqui, entra na quadra e vamos ver o que que dá, né? Isso aí não ajuda. E nos grandes lanches que você ganhou de dupla, como é que foi o processo de escolher a sua dupla? Cara, assim, na dupla masculina eu sempre tive parceiro fixo, então você joga a temporada inteira com o cara, até porque pra você ser campeão mundial, igual eu fui em 2016, 2020, você tem que estar dupla fixa, né? Pra você estar somando ponto com o mesmo cara, então 95% das pessoas tem dupla fixa. Na dupla mista, às vezes eu ficava, porra, jogava alguém com essa rua Então já ia, já conhecia. Na dupla mista é muito difícil você treinar no jogo dela, já tem um entro Cara, é preferência de jogo, todo mundo se sente confortável, todo mundo tem um hábito, todo mundo tem uma mania, todo mundo tem um saco preferido, todo mundo tem, pô, um golpe que se sente mais confortável, um lado que se mexe melhor, o cara é melhor pra esquerda que pra direita, depois que você entende isso, você pode começar a combinar a estratégia, se você não sabe nada da pessoa, pô, folha em branco, você tá ali, começa a olhar, de repente você vê, pô, essa menina, pô, devolve pra cacete de direita, a esquerda já não é tão boa, pô, vamos, como é que a gente consegue tem que ir conversando. Você prefere jogar em qual tipo de quadra? Quadra rápida. Quadra rápida é a quadra normal, é a quadra de cimento. Cimento, sim. Cimentão, é. Grama e saiba. Cara, gosto, gosto, tenho títulos em todas, gosto, mas, cara, a quadra rápida pra mim é sempre foi a ideal, cara, bola pica certinho, tudo legal, não suja a meia, grama não fica estragada, é porra, é perfeito. Pô, no tênis é legal, né, porque a gente tá, a gente fala muito de futebol aqui, você curte futebol também? Curte futebol. Beleza, você falou que é cruzeirense, né? Cruzeirense. Olha aí. Esse você me entende demais de bola, né, Matheus? Aqui o cara entende, joga e joga. Joga e joga. E no tênis, né, pelo menos, assim, talvez ter, nos esportes americanos já tinha, mas a questão do VAR, né, que no, no tênis, desde que você começou já tinha? Não, não, cara, o desafio eletrônico deve ter uns... É. Porque, assim, é mó legal aquilo lá, né, eu lembro que... eu gosto, desculpa, interromper, pode falar. Eu gosto, porque, assim, o tênis tem uma parada, cara, que o juiz de linha, pô, pra quem não entende, é o juiz que fica marcando aquela linha. Cara, no olho humano é muito foda. O cara vem te dar um saque com uma bolinha amarela desse tamanho, a 220 km por hora, o cara não piscar, tem que, tem que chamar um negócio que, pô, ou entrou isso aqui, ou saiu isso aqui. Pô, não tem jeito, não tem jeito. Cara, igual impedimento no futebol. É. Esquece. O olho humano não consegue, o cara tá olhando pra lá, de repente o cara cruza, ele pum, tem que saber, o cara tá uma cabeça na frente, uma cabeça, impossível. Então, assim, pra mim, o tênis ter conseguido fazer isso, e hoje faz em tempo real, pra mim, melhorou muito. Tem gente que gosta da polêmica, ah, porra, mas aí tirou a polêmica, tirou as brigas com o juiz e tal, beleza. Tirou as brigas com o juiz, é ótimo. Mas isso aí é aquele negócio que é muito legal, quando não acontece com o cara, entendeu? O dia que o cara perde um jogo, ele fala, porra, acabou, acabou, quero desafio eletrônico e tudo agora, mas quando ele tá vendo, ele quer fogo no parquinho, ele quer ver a parada pegar, mas, porra, você deixa o jogo muito mais preciso, né, cara, e é ingrato, né, cara, você tá ali, você rema o líder bem de três horas, você perde um jogo, alguma coisa assim, um set importante, numa marcação errada. Cara, beleza, você fica puto ali com o juiz de linha, mas não dá pra culpar, cara, é difícil pra cacete ser juiz de linha. O Nuno, no Saibro ainda tá no olho, tem uma, não vou nem falar polêmica, mas tem uma conversazinha, porque o Saibro fica a marca, então o juiz, você pode parar, o juiz desce e verifica a marca, mas os caras estão mostrando por A mais B, que a marca que fica no chão, não é a marca real da parada, né, porque dependendo se tá ventando, se não tá o quê, a marca fica um pouco diferente. Então, de repente, bola que tá aparecendo dentro, na real ela é fora, e vice-versa. Então, assim, já tá sendo testado, alguns torneios já usaram, e tá nesse processo de se definir, se vale a pena ou não. O problema do Saibro é o que dá margem pra briga, porque o cara, a marca tá ali, o cara tá olhando, aí vem o desafio e fala, pô, foi fora, o cara tá vendo que a parada tá tocando ali na linha, o cara fica puto, mas você vai explicar pro cara, o cara tem que aceitar, que tem uma, o pique não é aquele ali, já dá uma explicação que os caras deram, pra convencer a galera que é isso. Então, assim, a galera tem que aceitar e deu, nem vai lá ver a marca, espero que vai aparecer no telão, e não enche o saco. É, pelo amor de Deus também, ficar achando que, que porra vai... É porque tem essa galera, né? Tem, tem, tem. O cara só quer encher o saco. É que o tênis, ele é um esporte muito tradicional, né? Então, assim, porque essa coisa de não ter o desafio no Saibro, pra mim, é só por causa disso? Porque quer manter essa tradição? Porque dá pra ver, dá pra ver, o cara desce ali e tal, mas eu concordo, já fazem todos, por que não fazer ali? Já resolve, já tá fazendo. A galera já acostumou, no início, ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado, eu prefiro desse jeito, não, um segundo depois, porque tem uns caras que só querem fazer diferente, né? Você fala... E é rapidinho, né? Exatamente. E agora é em tempo real, olha aí, olha aí, agora sim, ó, alimentação saudável. Eu ouvi falar que tu tem a ver com essa parada aqui, né? Olha aí, o cara entende, o melhor do mundo, né? Nós estamos falando aqui, o flow não é o melhor do mundo? Acabou de pegar, melhor do mundo com o melhor do mundo. Melhor do mundo, pronto. saúde na veia, pô, fiquei com inveja. Mas é isso, cara, é na hora ali, tempo real, precisão. É, tu já viu como é que... A gente perguntou se tu queria, pô, para de caô. Tu já viu como é que é o desafio? Tá aí, né? Já, já, já. Então, mas é maneiro porque eles fazem um troço que deixa o troço meio emocionante, tá ligado? Que bota... Bota um suspense, bota um suspense, aí a bola boa e para, mas tá longe, não dá pra ver, eles vão aproximando assim, então é legal. E agora é evolução, você percebeu, agora é chamada ao vivo, acabou o juiz de linha. Ah, não tem nem mais o cara ali? Não tem mais o cara. Os caras conseguiram esse sistema, que é o desafio eletrônico, que quando o cara pedia, demorava ali três segundos para aparecer, os caras conseguiram programar isso aí para ser instantâneo. Então, a bola pica e a câmera chama. Então, é o mesmo sistema, exatamente igual, e a câmera chama. Então, acabou o desafio, já é, pô, a precisão na hora ali. Mas antes o tênis te pedia. Você te pedia. Não tem mais isso. Não tem mais isso, agora já chama. Antes ficava o juiz de linha, aí você ia lá, pô, fora. Eu falo, não, essa bola foi dentro, a gente quer o desafio. Aí vem a câmera, aquele negócio suspensezinha, musiquinha e tal. Agora já é na hora, nem tem o juiz de linha. Então, a câmera está chamada, a quadra está vazia. Você olha, só tem os pegadores de bola e o juiz de cadeira principal. E aí, o que os caras fizeram é o seguinte, toda bola que tem uma margenzinha, se não me engano, é cinco centímetros que eles colocam, alguma coisa assim, que é o close call, que eles chamam, a chamada bem pertinho, eles mostram no telão só para o desencarco de consciência do cara. O cara fala, não, não é possível. Aí já aparece lá direto, o cara já não encheu o saco e eu já vou para o próximo ponto. Você já brigou com o juiz alguma vez? Cara, muito pouco. Já dei umas discutidas ali, mas muito antes. Depois eu amadureci. É, que tipo, assim, tirando esse tipo de jogada, vai, que a puta passou muito perto ali, não sei se foi dentro, foi fora, que era o desafio e tal. O que mais que dá para tu reclamar com o juiz, especialmente o que está sentadinho ali na rede? Cara, assim, mais é a conduta. O cara fica por... É que catimba, negócio do tempo, o tênis você tem 25 segundos entre um ponto e outro para jogar. E o que acontecia é o seguinte, é regra foda também, porque fica aí a decisão do juiz, meio que bom senso. Como é que era? Você tinha 25 segundos entre um ponto e outro, tá? Agora a gente tem um reloginho, igual do basquete. Fica ali pá, pá, pum, então você pode contestar. A parada chegou a zero, acabou o tempo do cara, tem que dar advertência. Antes não tinha. Então o cara apertava no, no computadorzinho que ele tinha ali e o cara via. Só que tinha na regra que o juiz podia ter bom senso. O que que isso quer dizer? Pô, você jogou um ponto longo pra cacete, 40 trocas de bola, o cara podia dar uma respirada a mais. Só que isso na verdade tá errado, cara. Por quê? Do mesmo jeito que tem um cara que saca pra cacete e o mérito dele é sacar pra cacete, tem um cara que é bem fisicamente pra cacete e o mérito dele é tá zerado em 10 segundos pra jogar o próximo ponto. Então você deixar um cara descansar 32 segundos, tá errado. Você tá dando vantagem pro cara. Essa é a regra normal. O cara tem que jogar. E seguinte, não dá pra pegar um cara, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é jogar ponto longo. Beleza, mas você vai ter que recuperar em 25 segundos pra ficar jogando ponto longo, porque senão tá errado também. Você tá descansando 40, você joga ponto longo, descansa 40. Então tinha uma, uma controvérsia muito grande nisso aí, que o cara via, às vezes ele tava preparado, via que o outro tava bufando, o cara olhava pro juiz e falou, porra, já tem 30 segundos, no mínimo. Não, mas porra, foi ponto longo e aí tinha essa briga. Aí ficava, então assim, é muito na conduta da parada. Cara que fica puto, quebra raquete, isola a bola. Então assim, quebra raquete e dá punição? Não pode? Dá punição, é divertência. É divertência. E tacar a raquete na parede e ela voltar na tua cara? Cara, é desclassificado na hora, além do roxo, né? Não, que assim, a gente vê o futebol, o futebol brasileiro principalmente é só malandragem, né? É jogador, é só malandragem. Vamos de brau juiz. Também tem no tente, cara. Não tem, mas cara, no futebol tem malandragem porque você não tem punição depois. Não, não tem nada, não acontece nada. Não acontece nada. O cara tem, o cara vai malandrar. Se o cara tomar punição depois, eu não entendo porque o futebol não tem punição depois. É simples. Não, existe punição depois só por coisa muito séria, tipo, por exemplo, todo mundo que é expulso vai pro julgamento pra saber se essa expulsão aí fica. Não, mas eu tô falando, pô, cavar falta, cavar pênalti. isso aí não é nada. O cara tem que levar, entendeu? Tem que mexer no bolso. E pior que tá na regra. Você simular, tentar e grata na regra. Tá na regra. Não, exatamente. Só que o cara tem que punir na hora. Essa é a parada que o olho humano não... Como é que o juiz vê tudo ao mesmo tempo? Não tem como, cara. O cara tá ali dando porrada no outro, o outro cavou um pênalti ali. Difícil pro cara. O olho humano não acompanha isso aí. Porque eu lembro que tinha época que o que o Nadal falava... Não, que vocês estavam falando do filme da Serena Williams, né? E até tava mostrando, no filme tem, né? Que é a Vênus, que foi jogar o primeiro jogo dela, acho que em Indian Wells. Que tava jogando contra a Arante e a Santos lá. Tava perdendo o jogo. A mulher falou, precisa ir no banheiro. Precisa ir no banheiro. Ficou cinco, dez minutos no banheiro, esfriou a menina e aí virou o jogo, entendeu? Então tem a catimba no tênis também. Tem, exatamente. O Nadal que é argentino, né? Exatamente. A turma argentina fica gritando. Sareta, Sareta. E tornei pequeno. Tornei pequeno, que o cara cospe na bola e manda pra você, que não tem pegador de bola. Tem os pequenos também, nós estamos falando só de grandes lãs, né? Dos grandes e tal. Tem a Varze também. Lá no filme da... É, porra. Já meteu essa? Já meteu essa? Não, eu não, eu não. Já passou a bola no saco? Já passou a bola no saco? Tem até uma história interessante, eu não vou falar os nomes aqui, não. Eu tinha um argentino, um catimbeiro pra cacete. Tava jogando com um dos meus melhores amigos. Cara, o jogo pegado, aquele jogo de tornei pequeno, em clube pequeno, na Argentina ali no interior e o cara catimbando pra cacete. E a gente era novinho, chegando, esse cara já mais experiente e tal, querendo catimbar, querendo crescer pra cima. Cara, numa virada, ele passa assim, o juiz na frente deles, passaram por trás da cadeira pra trocar de lado, né? Cada dois games você troca de lado, ele foi dar uma cuspida. Ele devia ter uns 30 anos e a gente tava com 18 na época. E eu ali na gradezinha, só assistindo, e esse amigo meu esquentado pra cacete, né? Aí ele passa. Quanto mais o cara catimbava, mais ele gritava, né? Uma hora ele passa e dá uma cuspida no peito do cara. Nossa! E aí ele vira pra dar uma encarada, pra ver que o cara ia abaixar a bola, o meu amigo puxou aquele catarro verde e deu na cara dele. Nossa! Na cara dele. Aí, velho, aí o cara foi chorar pro juiz. Olha aqui, cuspiu em mim, não sei o que é. Eu falei, pô, caralho, né? Se você vai ser catimbeiro e vai cuspir no peito, pelo menos banca, né? Assume e compra a briga ali. Não vai chorar pro juiz, né? Aí não, né? Aí perdeu a moral, acabou. Perdi o respeito pelo cara. Mas aí o teu amigo lá se fudeu? Não, nada. Ninguém viu. Ficou aquele negócio, eu disse e me disse, para e segue o jogo. Cara, não enche o meu saco. Torneio de Vars é assim, velho. No filme lá das Williams, né? Nos torneios juvenil, ela foi invicta. Até jogar profissional, ela não perdeu nada. Ela ganhou tudo. Zilhão as torneios juvenil que ela jogou. E aí mostraram que nos torneios, quando ela tava ganhando lá, tipo, quem contava os pontos eram elas mesmas. Exato, é. Tipo, as outras não contavam. Foda-se. Fez o ponto infernal. Então, não tem problema. O que mais é? 20 pontos você vai fazer. Você acha que o tênis é aquele negocinho lá? Ah, pô, tênis de Vars é interessantíssimo, velho. Tem cada cor, porra. Quando tem... Não, não, não tem... Não tem pegador de bola e não tem juízo, velho. Pô, já vi cara pegando a bola no meio da quadra e falou, foi fora. Fora como, pô? Ficou no meio da quadra, foi fora. Acabou o jogo, tu indo lá dar o meu resultado. O cara tinha que pegar a bola e mandar pro outro. O cara que queria respirar, ele mandava uma bola ali e outra bola lá pro cara. O cara tinha que caminhar pra pegar as bolas pra sacar. Ele tava cansado, conseguia respirar. Pô, tem de tudo. Barbaridade. O Nadal, eu lembro que no... Não necessariamente, mas o período, ele tinha uns... Eu não sei se até hoje tá assim, talvez esteja. Porque tem uns toques, né? E muito. E aí eu lembro que... Eu não sei se foi quando o Djokovic, eu vi esse jogo, que essa parada no intervalo o Nadal ia sacar e ele ficou quicando a bola tipo um milhão de vezes, assim, porque tinha que quicar do jeito que ele precisava pra ele conseguir sacar. É, o Djokovic vai reclamar com o juiz e tal. Porque essa é outra parada que mudou, porque o cara, esse negócio dos 25 segundos, contava até você estar ali preparando pra sacar. Só que tinha cara que isso. O cara picava a bola 45 vezes. Então, você tá cansado? Beleza. Você chega lá pertinho, finge que você tá começando a sua rotina, que era o que os caras chamavam, né? Você começar a rotina de saque. Mas você fica ali picando e respirando. Então, porra, você ganha mais 10 segundos nessa brincadeira aí e vai lá e saca. Então, mudou. Agora, você tem que começar o movimento. Então, se você vai picar a bola 30 vezes, você tem que programar pra chegar tempo suficiente pra picar a bola 30 vezes. Então, é tudo isso. Não tem jeito. A regra vai mudando com os malandros. Não tem jeito. Nunca é feito pro cara correto, que faz as coisas direito. Só vai mudando com os malandros. Não podia falar com o técnico, agora pode. Agora pode. É porque é o seguinte, todo mundo sempre falou, né? Mas, cara, agora pode, mas pode, mas não pode. Não tem jeito porque o cara fica na arquibancada, você não pode ir lá conversar com o cara. O cara tem que falar um negócio ali em 3 segundos. Ele vai falar o quê? Duas palavras. Joga na direita. Isso aí, porra. Beleza. Joga na direita o quê? Como? Acerta a bola. É, exato. Bota ali, no retângulo ali, você tá mandando tudo na outra parte. Porra. Aí fudiu. Aí fudiu, porra. Tem jeito. Cara, tem uma outra parada interessante da tua história que um passarinho aí me contou que, porra, tu começou a jogar no Iraque. Iraque. No Iraque. Você tá morando no Iraque? Morando no Iraque. Com 5 anos? Com 6 anos no Iraque. Com 5 anos? Não, fui com 2 meses. Nasci e fui pra lá. Caramba. Década de 80. Eu nasci em 1982, 40 anos. Minha mãe... Meu pai era engenheiro civil. Uma empresa brasileira que ele trabalhava. Ganhou uma obra lá. E fomos. Galera de Belo Horizonte foi pra lá morar no Iraque. A gente passou... O mais maluco dessa história é o seguinte. Tem algumas coisas malucas. Morar no Iraque 6 anos. Porra, que naquela época era um pouco mais tranquilo. Depois a gente voltou por causa da Guerra do Golfo. O mais maluco que tem uma galera que ficou de 6 a 8 anos lá e não acabou a obra. Porque teve a Guerra do Golfo. Todo mundo voltou. A porra toda destruída. Não, não entregou. Caralho. Não, meu pai morou isso aí. Meu pai morou mais que 6. Porque meu pai foi antes de nascer. Minha mãe tava grávida. Ficou pra eu nascer aqui. Quando eu nasci com 2 meses fui pra lá com os meus irmãos. Meu pai já tava lá. Pô, meu pai foi quase 7 anos. E voltou por causa da guerra. Aí eu, com 5 anos, meus pais jogavam... Começaram a jogar tênis ali. Eu tava na época que ficava o dia inteiro com eles no clube e tal. Ele jogava no tênis de sacanagem. Ele de brincadeira. E, cara, em um breve período. Eles jogaram tênis 2 anos da vida dele só. E aí foi a época que eu comecei a arrastar a raquete pra lá e pra cá. E, pô, e meu pai olhou. Nessa época a gente morava num acampamento. A gente mudou pra Bagdá que era a capital. E... E a gente morava numa parte hotel. E nessa parte hotel tinha uma quadrinha com o professor. Aí eu pedi pro meu pai. Falei que queria aprender esse negócio. Meu pai me colocou. E lá eu comecei. Um ano de Iraque. Aí o maluco disse isso aí que você fez aula lá. Aula de tênis. Não, não, não. Você falou escola. Não, escola. Mas você aprendeu árabe ou era escola estrangeira? Não, era escola americana. Ah, escola americana. Então, assim, mas na verdade um ano. Porque cinco anos a gente morou em acampamento. E o acampamento era um acampamento mesmo numa base no meio da estrada que eles estavam construindo uma ferrovia. Então tinha... Ah, umas tendas lá e tal. Exatamente. E tinha um colégio super tradicional de Belo Horizonte que mandaram pra lá. Então, quem morou no Iraque ou era engenheiro ou família de engenheiro, né? Foi porque alguém da família era engenheiro ou porque alguém da família era professor. Que aí foi... Foi dar aula lá. É, maluco. Não, só que aí o mais doido de tudo que dá essas férias aí vem eu, meus irmãos e minha mãe pro Brasil e meu pai viria uma semana depois. Chegamos no Brasil três dias depois guerra do Golfo. Estados Unidos invade o negócio aquela porra toda confusão do cacete. Meu pai quer ficar... Que viria uma semana depois demorou quatro meses pra sair de Bagdá. Ficou na guerra quatro meses. E, cara, quando veio duas maletinhas porque era voo normal largou tudo pra trás perdemos tudo porque teve que trazer documento e tal. Pô, eu lembro direitinho que eu tinha tido uma festa de aniversário tinha ganhado presente pra cacete, bola e eu, cacete teve que largar tudo pra lá eu falei, pô, traz minhas bolas traz a camiseta que eu ganhei do Brasil tudo pra trás. E aí, cara, essa galera toda voltou um tio meu foi literalmente o cara que apagou a luz foi o último cara embora porque ele liberou todo mundo porque era avião da Força Aérea e tal, um monte de coisa e, cara, acabou não completou a obra ninguém nunca mais voltou. então, assim, é loucura ficar seis anos em vão no Iraque e a história começou lá. Você veio pro Brasil e você resolveu aí vou jogar tênis aqui também. Cara, aí mudei pra caramba por causa do meu pai e sempre joguei tênis. Todo lugar que eu passei cara, eu morei em Fortaleza Belo Horizonte, Rio depois voltando pra Belo Horizonte sempre com tênis presente então todo lugar que eu ia a primeira coisa que eu pedia minha mãe olhava era a escola pra eu estudar e lugar pra eu fazer tênis. E aí, como é que você descobriu como é que entra o seu cupo? Porque, tipo, assim o que eu sei disso é o que eu vi nesse filme aí, né? Essa coisa do juvenil e tal mas no Brasil como é que funciona? Exatamente igual você vai jogando torneio campeonato mineiro pô, você começa a se destacar pô, vamos pro brasileiro começou a jogar o campeonato brasileiro se destacou vamos pro sul-americano e aí vai pô, com 14 anos já comecei a jogar minhas primeiras etapas de mundial e você tem do mesmo jeito que você tem um profissional você tem um circuito juvenil já esse cara você começa a ganhar ter resultado você começa a ganhar uma possibilidade você fala, porra de repente dá pra ser tênis profissional e vai E aí, assim então, desde sempre você não pensou outra coisa não ser tenista? Cara, assim eu tive uma eu tive uma dúvida entre estudar pô, porque a coisa muito legal do tênis é a possibilidade de estudar nos Estados Unidos com bolsa de estudos numa baita faculdade né? Você ganhar bolsa por estudar de graça nos Estados Unidos numa baita estrutura e você mexeu comigo o problema é que você tem que tomar essa decisão com 17, 18 anos depois de ter estudado a vida inteira já de saco cheio do colégio é foda hoje com a cabeça se eu pudesse voltar no tempo duas coisas que eu faria base fora e teria estudado com certeza lá porque a transição é muito foda, velho quando você sai do juvenil você tá até os 18 anos ali acostumado a ganhar bem pra cacete né? sempre um dos três melhores do Brasil né? indo bem no campeonato mundial cara, de repente você vira profissional senta no bolo você tá você e mais duas mil pessoas tentando um lugar ao sol e você começa a levar porrada pra tudo quanto é lado se você não é muito ET igual a esses caras cara, o seu processo é muito maçante por isso que a gente perde muita gente então cara, você fica ali três, quatro anos numa universidade vale a pena pra cacete que você continua evoluindo você tá num processo melhor aprendendo pra cacete e cara, numa estrutura muito melhor do que ficar jogando torneio lá pô, na casa do cacete várzea total você pega parando a bola na mão é, assim mas é foda isso porque eu acho que é uma questão de foco também que assim quando eu comecei a fazer as minhas paradas na internet eu estudava também eu fazia administração trabalhei e tal e minha vida era vou me formar vou trabalhar em empresa isso aí valeu eu gostava pra caramba e tal quando começou a virar as coisas na internet cara, e aí eu tranquei a faculdade pra investir nisso eu até terminei a faculdade depois mas nossa foi o assim isso é muda o foco muda o foco eu sei que foi importante terminar também vai que dá uma coisa errada tá ligado mas é foda o problema disso é que no seu caso você separa é uma coisa ou a outra o lance dos Estados Unidos é legal pro atleta porque é em conjunto então pô toda a grade tá dentro do time estrutura tem o torneio você não deixa de fazer um pra fazer o outro a parada vem em conjunto isso que é legal o problema é quando você entra numa parada que você tá pô tô estudando e o estudo passa a ser uma interferência dentro de uma parada que você tá fazendo legal sim pô de repente você começou a fazer uma coisa muito bem e o estudo virou um problema isso que é a parte boa de lá que os caras vêm junto então assim é um problema grande que a gente tem aqui no esporte que é o estudo acompanhar o esporte e querendo ou não o esporte é uma ferramenta de transformação alucinante na vida do ser humano o que você vive dentro de uma quadra você não vive dentro de casa você não consegue recriar aquilo ali se você chorar na quadra de tênis sua mãe não vai chegar lá pra te ajudar então esquece o esporte é uma ferramenta gigantesca no impacto do ser humano no impacto do cidadão como ferramenta educacional pô isso que você tá falando a gente inclusive já comentou sobre isso aqui várias vezes que é como o esporte ele é desvinculado da educação total de uma forma geral geral e cara o esporte é o complemento da educação e a educação é o complemento do esporte porque cara quando você vai educar um ser humano é uma tarefa muito difícil cara e você vai ensinar muito conceito o que é ensinar conceito são valores que você quer que aquela pessoa tenha seja dentro de casa a essência o respeito a educação a resiliência né você vai pra escola você tem que se adaptar a certas circunstâncias e beleza você ensina aquilo ali e você consegue recriar em certas coisas aquilo ali mas o esporte te dá isso todo dia velho então assim o esporte é a ferramenta pra educar o ser humano então tem que caminhar lado a lado não dá isso aí tem que andar de mão dada e todo mundo que pratica esporte cara é sai diferente do negócio de quem não fez não adianta o cara que só estudou e o cara que estudou e fez esporte o cara sai mais forte mesmo que ele não mesmo que ele não tenha se tornado um profissional não pode ser recreativo pode ser o cara que joga torneio com os amigos no final de semana o cara aprende a competir o cara tem que estar dentro de uma estrutura o cara tem que se esforçar o cara tem que jogar pelo time se é esporte individual o cara tem que ter uma consciência o cara tem que achar a solução e um milhão de coisas valores que a vida te ensina o esporte coloca todo dia aquilo ali para você ser testado então assim é a maior ferramenta que a gente tem hoje então tem que usar não dá para entender como é que isso aí não caminha lá da lado a parada tem que estar de mão dada concordo concordo é a gente fala lá que nos Estados Unidos a gente já foi várias vezes e a gente vai em cidades menores e cara qualquer escola cidade menor tem trocentas quadras e piscina olímpica até a porra toda é bizarro qualquer escola você vai em uma cidade de 50 mil habitantes o campus é gigantesco você vai lá tem um campo de baseball uma escola de menino de 13 anos piscina olímpica três quadras de não sei o que é insano insano cara a gente estava em um torneio agora Cincinnati é um master meal que os caras chamam de Cincinnati para ficar mais bonito porque não é em Cincinnati porque Cincinnati é cidade grande você joga meia hora de lá com a cidade chama Maison e é isso velho e Maison ali tem Maison Blue Ash tem umas cidadezinhas 50 mil habitantes 40 mil habitantes cara e a gente foi treinar na high school de lá inacreditável oito quadras de tênis oito quadras de tênis cara se bobera mais era três era oito ou nove quadras de tênis cara do lado um campo oficial de futebol que fazia futebol americano atrás tinha um de beisebol aí em volta tinha a pista de atletismo lá maior qualidade cara numa cidade de 50 mil habitantes então assim é insano mas depois não sabe porque os caras dominam a parada começa com 5 anos a gente está muito para trás muito tá ligado muito para trás e o americano ele valoriza muito isso quando o cara forma você vai pedir um emprego o cara pergunta você fez esporte não eu formei pela universidade de tal jogando tênis jogando futebol jogando futebol cara você está muito à frente do outro se tiver dois caras iguais em currículos acadêmicos o que fez esporte vai ganhar a vaga 100% das vezes então assim isso é muito foda que os caras valorizam muito isso bom mas aí você vem para o Brasil lá do Iraque que parece para mim um início muito maluco e joga mais uns anos aí antes de se tornar profissional quando você se torna profissional o que você falou que começa a briga de verdade da parada aí o buraco é mais embaixo então o que que por que você não desistiu cara acho que nem eu sei responder essa pergunta eu fui acreditando no negócio eu tive uma parada maluca que eu fiquei com em 2005 com 23 anos eu me machuquei fiquei dois anos fora das quadras caraca dois anos dois anos de julho de 2005 a 2007 fortemente então forte cara o meu negócio é o seguinte eu tive uma parada do lado do joelho nem a joelha do lado que era para ser uns cinco meses acabou se arrastando por um ano e oito meses foi trauma cara foi a inflamação chama a inflamação do trato iliotibial é uma parada que dá muito em corredor a minha inflamou geralmente separei quatro cinco meses fisioterapia e tal a minha não desinflamava eu fui tentando um monte de coisa e não deu certo acabou tendo que operar um ano e oito meses nessa brincadeira quatro de reabilitação deu dois anos cravado de do dia que eu machuquei ao dia que eu voltei e e é isso cara cara eu apanhei pra cacete nesse nesse tempo e depois ainda machuquei e velho respondendo a sua pergunta sem responder não tem a menor ideia porque que eu não desisti cara porque é foda cara como que você veio pra voltar depois da lesão cara voltei do zero é porque não tem mais rank tem nada né tem nada voltei do zero literalmente do zero e foi quando eu comecei a fazer a vertente pra dupla eu já jogava eu já jogava bem dupla sempre tive um rank melhor na época eu jogava simples e dupla sempre tive um rank melhor de dupla acreditava nisso aí quando eu voltei eu já comecei a me direcionar um pouco pra ver né como é que ia ser isso aí mas é foda cara é o lance do clichêzão de cair e levantar mas é isso eu acho que cara do esporte na vida em geral não é quem quem faz melhor é quem aguenta cair e levantar mais eu acho que é é isso porque isso é parte do princípio que você pra você chegar na excelência você tem que ser bom pra cacete naquilo né só que tem um monte de gente que é bom pra cacete naquilo aí por que que alguns chegaram e outros não não é porque o cara era bom pra cacete é porque o cara caiu e levantou mil vezes então assim eu acho que essa é a parada é o cara que aguenta levar mais porrada esses caras geralmente são os que chegam você tira os fora da curva que apanharam pouco e são fenômenos porque são os Federer da vida né os Nadal Serena da vida os Ronaldo Fenômeno o próprio Ronaldo Fenômeno apanhou um bocadinho né no início ali é mas cara esses caras são não são um caso normal são exceções são exceções total do negócio então assim o cara que chegou numa certa excelência é o cara que apanhou mais e conseguiu né botar a cara lá de novo pra levar mais porrada e cara e agora né que você decidiu parar isso já estava sendo pensado há um tempo já no futebol chama chamamos de transição também chama de transição 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 cara já estou pensando há um tempo assim não tem jeito a idade chega pra todo mundo eu queria esticar minha carreira sempre gostei de competir pra mim pra mim assim a decisão ela foi ficando mais clara nos últimos dois anos já vinha ventilando isso assim é difícil cara porque eu ainda estava bem ranqueado ainda estava jogando no nível alto eu gosto de viajar e competir só que o processo é muito foda então isso aí que me desgastou muito nos últimos anos que cara uma coisa é falar pô legal quero estar lá nos grandes lanços competindo e ganhando igual pô eu sempre tive chance mas cara pra você chegar lá com chance de ganhar você tem que treinar pra cacete isso que é a parte chata isso aí que é o foda a parte de que você está dentro de quadra ali jogando é legal pra caramba competir só que rapaz você competir em alto nível é maçante pra cacete o processo então isso aí começa a cansar é acordar todo dia aí pô você vai ficando até que demorou cara 22 anos eu estiquei o máximo que deu só que você começa aí você começa a ter mais dor a rotina já começa a ficar mais complicada a primeira meia hora de treino já é mais chata porque as dorzinhas estão ali até você aquecer o corpo eu comecei a dar umas paradas nos últimos dois anos que enchi o saco eu tinha uma dor na mão que não saía de jeito nenhum meus primeiros 15 minutos do dia eram insuportáveis tinha um negócio um prego na minha mão e de repente passava eu não sabia o que era então esses negócios vão te cansando então chega uma hora que isso aí vai minando a sua cabeça aí eu falei tá na hora vamos fazer outra coisa não é só treinar né você tem que ter tempo de descanso tudo tem que alimentação é maçã tipo a cacete abrir mão de um monte de coisa por isso que eu falei jogar e ir lá e competir é a parte mais legal isso aí é do cacete eu fazia até uns 70 anos o problema é que pra você chegar lá é foda e aí você começa uma coisa que começou me incomodar você vai indo você fala pô não vou aqui vou levando vou levando você começa a perder uns jogos que você não perdia antes você começa a ficar incomodado você começa a não chegar tanto igual você chegava aí chegou uma hora que eu falei cara eu não quero ser esse cara eu não quero ficar ali e portar ali pô eu já tô 22 anos ali não preciso mais estar ali e portar ali eu quero chegar pra ganhar então se eu não tô com tanta condição de ganhar vai ser só de vez em quando eu prefiro fazer outra coisa porra cara eu acho que se eu fosse ter de ficar puto é de perder pros molequinhos tá ligado porque é isso que acontece começa a chegar os molequinhos você é com 40 anos você começa a olhar e fala pô isso aí tem metade metade da minha idade o outro tem menos da metade é aí você vem o cara bate na bola igual um mamute velho porra a bola passando a 4 milhões por hora do seu lado você já não tá calma aí cara a reação tá um pouquinho mais lenta e você fala quer saber deixa essa turma jogar eu joguei muito é cara que eu vi uma coisa porque assim o Federer eu acho que ele é mais velho que o Nadal é mais velho o Federer é um ano mais velho que o outro fez 41 o Nadal tem 36 e o Djokovic 35 e aí eu lembro que ele era mais velho que todo mundo e tinha uma estatística muito interessante dele na época não sei como é que tá agora mas na época que ele tava no auge tal que ele ganhava os jogos mais rápido do que qualquer outro qualquer outro tenista então ele na partida ele se poupava exatamente mas assim não é todo mundo porque o que acontecia do Federer isso era muito louco também que eu vi eu não entendi mas depois de ter entendido que ele simplesmente alguns pontos ele simplesmente largava 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 e é inteligente pode levar esse game aí vai porque isso aí no longo prazo tem um valor absurdo porque o cara você faz 10 minutos por dia 15 minutos por dia depois de 10 anos de carreira é uma semana que você economizou de porrada no seu corpo então assim tem um valor grande isso aí então o Federer o cara jogou até muito velho porque ele fez falar que ele fez muito pouco esforço parece que ele é preguiçoso mas o cara conseguia jogar numa excelência fazendo a menor quantidade de esforço possível pra você jogar naquela porradaria além de ser um talentosíssimo inteligentíssimo isso era uma coisa interessante porque assim eu acho não tenho a cabeça mas talvez o Ali consegue achar isso pra mim que o Nadal tem mais vitórias sobre o Federer do que o Federer sobre o Nadal tem confronto direto tem e é muito no que o Nadal ele também joga em muito alto nível mas ele sempre quer ganhar sempre quer ganhar sempre quer ganhar mais mas isso é uma coisa que ele adaptou no jogo dele você vê que antes quando ele chegou 5x0 40x0 é não não isso aí eu não saibro ele já tem uns 60 jogos um contra o outro deve estar 35x28 deve estar uma parada dessa mas o Nadal é uma coisa que ele adaptou porque antes é que você não vê o cara entregando só quem entende mesmo vê que ele tá se poupando um cara que que não entende tanto de tênis tá ali achando que ele tá jogando mas o Nadal mudou porque antes ele corria em tudo quanto é bola o tempo inteiro toda hora ele chegou uma hora que ele falou 24x16 24x16 40 jogos e aí eu não sei se isso é uma coisa porque isso também pode ser uma questão estratégica porque assim realmente Nadal era isso ele tava perdendo de 40x0 ele ia lutar pela sua última bola como se fosse até o fim e às vezes virava virava mas assim quantas vezes virou quantas vezes ele perdeu se esforçando muito mais então assim a conta é essa você chega uma hora que você vai ficar mais velha você tem que escolher as suas batalhas não dá pra você brigar em todas mas é foda porra é então o jeito que esses caras jogam aí é aquele lance que a gente falou os caras são IT são de outro planeta de outro planeta não tem muito o que fazer mesmo a gente admira e pô agora que você parou como é que como é que tu enxerga a galera que tá chegando também cara tem uma galera chegando você falou que tem muita gente que acaba ficando pelo caminho e tudo mais tem uma galera chegando o tênis deu uma renova o tênis internacional deu uma renovada muito legal isso que é o mais maluco do esporte porque eu lembro direitinho quando veio quando parou ali porra na época quem que era era McEnroe e Borg os caras falavam nunca mais uma rivalidade como essa era pequenininho aí depois vem Sampras e Agassi Boris Becker e tal não acabou agora acabou o tênis vai sofrer aí vem cara e vem Federer então assim se os caras vão parar beleza nós vamos ficar órfãos de Federer por um tempo vamos porque vai fazer a falta do cacete cara mas o tênis o esporte é maior que qualquer jogador seja no tênis seja em qualquer esporte não tem jeito sempre recicla então assim já tá muito legal chegou o Alcaraz com 19 anos o moleque já quebrou um recorde dos caras mais novo número um da história então assim já é uma parada que o nego falou é impossível beleza é mais um ele já beliscou ali é o mais novo número um da história já quebrou isso aí dos caras então assim vem vem muita gente jogando bem então essa é a parte essa é a parte legal do esporte tem uma galera já que já tá conseguindo preencher o espaço desses caras e no Brasil tá vindo também tá vindo a turma boa o Agassi jogou em que período? cara o Agassi parou o Agassi é um cara que foi considerado ter parado velho ele parou com 33 se não me engano nosso Google aí ajuda 33, 34 foi mais ou menos isso a galera porra esse aí foi até o vovô ele jogou olha o ano que ele parou em 2006 ele parou? é 2006 então ele jogou ali década de 90 foi o auge dele mas seguiu ele até 2006 que assim 36 36 36 ele esticou ele esticou pra caramba esse nome aí ele foi bastante presente assim vocês falam esses outros nomes aí que claro que eu conheço mas o Agassi eu ouvi mais vezes porque tinha jogos de videogame e tudo mais mais excêntrico também casou com a Brooke Shields por que que ele era tão o perfil dele era tão alto é que ele chegou cara ele trouxe uma parada diferente pro tênis que ele foi meio que o ele não era polêmico mas ele era diferente que ele chegou com a parada dos cabelão tinha umas roupas maluconas chegou com aquela estileira nova meio rock'n'roll se a gente já tinha tido o rock'n'roll que era o bad boy era o cara que quebrava tudo xingava todo mundo e todo o jogo era confusão do cacete e foi um gênio o Agassi já não era tão maluco assim era um cara mais concentrado mas cara ultra estileira cabeleira e porra os roupão doido chegou jogando pra cacete com estilo de jogo moderno dando porrada pra caramba e cara virou o número do mundo então assim a galera pirava no cara o Sampras ele é aquele cara porra totalmente tradicional né aquele cara fazia saque-volê quer sacar e saia correndo pra rede jogava todo de branco todo classicão cabelinho normal o Agassi já chegou meio que chutando o pau da barraca nisso aí você gostava mais de qual? cara eu me identificava eu gostava muito do Sampras cara ele era o Federer das antigas na época que as quadras eram muito mais rápidas mas porra muito clássico muito plástico de ver o cara jogar o Agassi já bem bem mais maluco mas eu me identificava mais com o cara porque o Agassi era um cara que devolvia bem jogava mais de fundo era mais parecido com o que eu fazia então me inspirava mais naquilo ali mas foi muito legal porque ele deu meio que uma reviravolta no tênis nesse sentido hoje você vê muito mais isso aí mas na época ele foi pioneiro nessas coisas interessante cara como que foi ganhar o primeiro Grandes Lã? cara é meio louco cara porque é engraçado porque quando você começa a entender você tem 14, 15 anos você começa a ver Grandes Lã e tal pelo menos eu eu não sei os outros caras eu não sonhava em ganhar um Grandes Lã você perguntava pra mim eu sonhava em jogar um Grandes Lã eu ficava pensando isso cara o que você quer? não eu quero jogar eu quero estar jogando o Wimbledon eu quero estar nessa quadra eu não lembro de falar com 14, 15 anos eu falo não eu quero ganhar o Wimbledon era um negócio era um sonho muito distante o Wimbledon foi o primeiro que você ganhou? não foi o S-Open o S-Open então cara quando eu comecei a jogar meio que eu vi que eu estava começando a beliscar e tinha chance cara era um sonho obviamente mas já começou meio que ser objetivo então é maluco isso porque o sonho mesmo de pequeno que é aquele negócio que você sonha era jogar então eu realizei meu sonho e depois quando eu cheguei eu falei beleza ganhar um Grandes Lã é um sonho mas cara já é um objetivo também que eu já estou vendo que eu estou cada vez mais perto dessa galera que ganha mas o dia que você ganha mesmo é meio surreal cara é um filme assim eu estava nervosaço no dia da final e cara dá para dormir? não dormi nada dormi nada nervoso e aí naquela época eu falei não, não fingi que eu estou calmo aqui tentando passar para a parceira e todo cagado por dentro e fingindo que eu estava bem as pernas tremendo consegui nem saber tropeçando no aquecimento isso é um grande aprendizado aceita que você está cagado e vamos achar uma solução porque cara todo mundo fica nervoso não tem jeito né Federer fica nervoso só que cara quem lida melhor com a tensão é o cara que consegue sobressair nos momentos de pressão então a parada não é fingir que você não está nervoso a parada é administrar o seu nervosismo de uma melhor forma e cara quando eu ganhei pô é surreal porque no Brasil fazia 11 anos que o Guka tinha ganhado e ninguém nesse tempo tinha uma uma janela muito grande então assim foi um marco muito grande quando você começa a ver você começa a aparecer em programas que são completamente fora do tênis e foi em 2012 10 anos atrás mídia social não estava tão forte como é hoje não se encara eram os programas tradicionais mesmo você sai no Jornal Nacional pô foi gravar Serginho Grosman uns negócios que não fala de esporte você fala caralho esse negócio é impactante mesmo então assim dá um boom mas é meio surreal a sensação assim depois cara beleza você já sabe meio o que esperar mas a primeira é loucura é porque assim esse negócio os caras que ganham muito também eles ganham muito justamente porque passaram por essa experiência passaram por isso cara isso é uma parada que não tem como treinar você se prepara para aquilo ali mas só quando você vive mesmo sem entender qual que é o sentimento porque é louco e cada um cada um se comporta de um jeito tem um caso interessante de um cara do Boris Becker que ele uma das primeiras finais de Granada se não me engano foi a primeira e ele estava tão nervoso que ele entrou com o tênis desamarrado e foi fazer o sorteio ali com o tênis desamarrado porra de tão nervoso que o cara estava o Jesus olhou e falou porra seu tênis está desamarrado ele voltou lá sentou e começou a amarrar o tênis nesse momento o cara teve ali um minuto um minuto e meio que ele falou cara eu estava na lua completamente alucinado muito nervoso e quando eu voltei ali esse minuto que eu tive que me concentrar para amarrar o tênis porque eu dei uma olhada na torcida dei uma respirada o coração baixou um pouco quando eu voltei para a rede pela segunda vez já estava muito melhor do que eu estava antes isso meio que virou uma rotina do cara o cara entrava em jogo importante chegava ali amarrava o tênis e já dava aquela então cara são essas coisas que vai te ajudando cada um reage de uma forma então esse negócio cara só quando você chega lá para você entender como é que seu corpo vai reagir não tem jeito você tinha algum ritual desses assim para entrar? cara não para entrar não o que eu comecei a fazer depois desse jogo foi realmente conversar com o meu treinador e como é que a gente vai fazer para acalmar então cara tem algumas coisas que eu fazia de repente tentava alongar muito os pontos no início do jogo para bater mais bola para estar mais ambientado não deixava a coisa acontecer então assim não jogava um ponto muito rápido você estava mais afobado mais ansioso joga um ponto dá uma respirada sente ali a torcida cara estádio lotado então assim essas coisas aí cada um vai entendendo como é que como é que vai qual vai ser a reação nesse momento e aí você você vai administrando e vai ser melhor depois que você vai jogando duas, três, quatro fica uma coisa natural o friozinho na barriga vem mas já é um pouco mais natural o mais importante é aceitar que você está cagado mesmo e tentar combater aquele negócio cara assim então você está uma coisa que eu nunca tive que prestar atenção é bom para cacete porra melhor do mundo tem jeito beba ou que berem ou tome, consuma de qualquer jeito eu aposentei e preciso a fonte secou então quer dizer que tem bola que vocês mandam que não é para pontuar só para devolver mesmo é, tem vou alongar o ponto você não vai dar uma porrada arriscar tudo para dar estratégia isso aí eu fazia no início do jogo cara, estava um pouco nervoso vou deixar a bola em quadra vou tentar nesse ponto bater oito, dez, doze bolas que aí porra você vai acalmando você vai entrando no jogo você vai sentindo mais a bola porque é maluco o tênis é um esporte muito duro porque obviamente todos os esportes tem isso mas cara, tem vezes que você não sente a bola você bate na bola a bola vai na parede você fala porra, tem 25 anos que eu faço isso parece que agora eu estou segurando um abacate minha raquete parece um quiabo na minha mão que porra é essa é loucura o que é a cabeça do ser humano então assim, ajuda o que eu vou fazer vou bater mais fraco vou bater tudo no meio para as bolas não saí e vou acalmando vou sentindo mais o negócio então é isso é entender maturidade não tem jeito e aí a sua dupla foi quem no primeiro? cara joguei com muita gente legal o primeiro Grand Slam foi de dupla mista foi com uma russa chamava Ekaterina Makarova essa história foi maluca eu nem ia jogar com ela e eu estava eu estava inscrito com uma australiana e pô, eu estou lá estava treinando estava em Nova York e tal foi no SUP e a assinatura do Andy que a gente chama na inscrição era presencial nessa época aí eu fui lá assinei e tal hoje é tudo online no caso hoje é tudo online naquela época você ia lá na canetinha e escrevia no papel pra Bruno Soares com a Makarova e tal aí eu cheguei lá estava com uma australiana e essa menina tinha me chamado para jogar eu falei pô, sacanagem eu já combinei com a australiana e tal aí eu falei se você quiser eu te ajudo ali dou uma perguntada no vestiário se alguém está procurando eu falei não, não queria jogar consigo a gente joga bem junto eu já tinha jogado com ela beleza, beleza aí cara eu treinei e tal a parada fechava meio dia aí eu cheguei tipo 11h52 fui lá na sala do árbitro e fui dar uma olhada quando eu olhei cara eu estava fora do torneio o torneio estava duro pra cacete eu olhei e falei cacete eu estou fora da parada porque eu e ela não fazia linha de corte eu e a australiana o nosso ranking era pior do que as vagas que tinham pro torneio aquele negócio que eu expliquei no início soma meu ranking com dela bota todo mundo lá e eu achei que eu ia entrar porque a gente tinha um ranking legal só que esse ano o torneio foi forte pra cacete todo mundo resolveu jogar e quando eu olhei que faltava 10 minutos eu macarova 10 minutos era 11h50 não era 11h50 aí eu lembrei macarova saí correndo mandei mensagem onde é que você está não sei o que vamos jogar aconteceu isso nada 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 cara estava ali 11h57 o meu empresário na época sai correndo vai lá no lugar que marca a quadra pra treinar macarova não macarova está treinando qual quadra a última quadra do complexo dois minutos falei velho corre lá corre lá preciso com o celular na mão cara e o relógio do cara era engraçado que ficava o relógio oficial 11h58 segundinho subindo e meio dia acabou o cara pega a caneta acabou e é isso não tem mais não espera aí que eu só estou vendo um negocinho não tem isso cara eu vou lá com o relógio na mão segura a onda segura a onda não café vou pedir um pão de queijo vamos na resenha aqui passa rápido esquece o cara tira a caneta e acabou e aí com o relógio aqui 11h59 e eu falei velho e foi faltando 10 segundos eu falei não tem fui lá e pau assinei com a mulher aí deu tipo assim meio de dois meu empresário mensagem dele assina 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 ela topou ela topou já era meio de dois já estava assinado já estava assinado cara e o mais maluco que nesse torneio a gente caiu na primeira rodada contra um dos irmãos Bryans e já vou explicar quem é e na segunda rodada contra o outro os irmãos Bryans são o Federer da dupla são os melhores da história ganharam 14 Grandes Lãs são os irmãos gêmeos americanos os melhores da história na dupla ganharam tudo que tinha para ganhar 16 vezes igual o Federer e eu ganhei de um na primeira e de outro ah mas eles estavam juntos não porque era misto era misto era misto e cara pegamos uma chave pedreirada e acabamos ganhando a porra toda mas aí então mas aí automaticamente você entrando vocês tiraram alguém do campeonato você tirou alguém alguém que estava ali rodou é paciência acontece porque tu falou português depois vou lá não não eu já avisei isso é uma praxe normal porque você está fora você vai ficar aqui de mão dada fora vem cá vamos chorar junto esquece não porque ela foi caçar um homem também não tem jeito ela também quer jogar é claro rodamos junto já estamos lá não vamos jogar exatamente beleza muito legal não deu né rodamos tchau e ela conseguiu jogar não nem lembro se ela entrou não acabou que foi deu certo se ela fosse jogada ele ia ter ganho dela também então não importa mas paciência do jogo cara e essa loucura da olimpíada de tóquio que você não conseguiu jogar porque teve a crise no avião na appendicit essa foi alucinante puta merda porque a appendicit tem que operar né tem que operar eu operei lá né operação japonesa né rapaz essa aí eu tô pô tava aqui em São Paulo passei o dia aqui e a gente ia pras olimpíadas à noite pô foi louco cara fizemos uma baita preparação cara tava treinando bem pra cacete lá em Belo Horizonte eu e Marcelo equipe toda lá aquele negócio 15 dias de preparação que a gente voltou de Wimbledon falou cara agora é preparação pras olimpíadas vambora vambora eu vim pra São Paulo passei o dia aqui aí peguei o voo nosso voo era São Paulo Houston Houston Tóquio aí beleza porra animadaço todo mundo ali e tal tava eu, Marcelo e o Daniel que era o treinador na época uma outra galera pelo outro lado tava só nós três no voo e chegamos em Houston dormi esse dia tava cansadão era voo noturno dormiu o voo inteiro acordei peguei minha mochila porque eu levanto assim me deu um negócio aqui assim eu falei porra sei lá deve ser um gases comida de avião e tal beleza fui indo aí tinha 5 horas em Houston e pegava o voo depois de 13 horas pra Tóquio caralho não, foda aí beleza tô com aquela dorzinha ali não era dor era incomodozinho falei pô vou no banheiro fiz o número 2 ali falei vai melhorar não melhorou sei lá vou comer o negócio não melhorou e ficou o negocinho mas era cara um incomodozinho de gases sabe quando você tá com a barriga meio esquisita aí beleza fui indo fui pro outro voo passou as 5 horas embarcamos e eu beleza sentei e tal 13 horas de voo aí servem a comida e era voo de urno acabou sem chance de dormir eu já tinha dormido 10 horas no outro voo que eu vinha morto o outro voo era tipo meio dia você não vai dormir nunca 16 filmes e chegar lá cara aí me serve com uns 50 minutos de voo servem a comida eu como cara quando eu acabei de comer parece que veio alguém e colocou 4 facas na minha barriga do nada o negócio estourou de uma maneira eu falei fiz merda tava com alguma infecção comi mais agora o negócio zoou de vez cara fiquei com aquela dor ficou ficou e eu não queria chamar as aeromoças pedir médico nada porque o protocolo de covid nas olimpíadas era horrível você ia pra hospital do governo você tinha que ficar trancado não sei o que eu falei eu não vou avisar nem a pau vou ficar sofrendo aqui vou ficar quietinho cara e fiquei cara aí deu 5 horas velho já assim branco fui pro banheiro cara e vomitei tudo que eu tinha pra vomitar aí quando você vomita dá aquele alívio né velho falei porra melhorei botei tudo pra fora aí fui lá me limpei escovei os dentes e tal podia ser intoxicação não era o que eu achava que era porque porra tava com um gasezinho ali e tal eu falei e veio depois que eu comi eu falei cara é intoxicação tô com alguma merda aqui cara e quando eu voltei pro assento ali cara quando eu tava em pé tava meio queio um pouco de dor ainda quando eu sentei não sei se eu prenssei a parada cara doeu duas vezes mais aí eu falei fodeu não é intoxicação alimentar tô com alguma porra aqui tem jeito aí cara fiquei sofrendo sofrendo faltando uma hora e meia pro avião chegar fui lá vomitei de novo aí eu já descobri que era vômito de dor já que eu já tava botando as tripas pra fora aí quando nós pousamos avisamos a galera do COBE falou ó tá acontecendo isso e isso cara já fica preparado aí beleza só que a porra do protocolo de saída do aeroporto de Tóquio era um negócio inacreditável horas pra sair cinco horas pra sair como é que chama área por área o ponto lá o ponto de apoio lá primeiro verificava a documentação segundo verificava o teste só que tinha um negócio que era o seguinte todo mundo que chegava no voo junto que ia pras Olimpíadas separava dos normais então quem era atleta e que ia pra vila separava e você tinha os checkpoints lá separado só que tinha que fazer todo mundo junto o japonês nesse negócio eles são super quadrados é assim não tem exceção tem que passar aqui vai chegar a pior parte que eu falei pro cara eu falei cara eu só preciso sentar e era filho em pé então ficava todo mundo em pé e eu deitado no chão desse jeito deitado esparramado não deitadão no meio não conseguia ficar em pé não tinha força eu tava 13 horas vomitar no condor e fui indo checkpoint 1 documento isso aqui aí chegou no meio já tinha umas 3 horas que eu tava ali completamente desidratado teste de covid porque você fazia o teste esperava o resultado e aí você era liberado pra ir pra vila só que o teste do covid era o do cuspe já fez o do cuspe? não ah não fiz uma vez fiz uma vez aqui porra do cuspe é insuportável eu com a boca seca completamente desidratado não podia beber água aí o cara me dá o tom porque se não dá errado porque tem que ser saliva aí você porra o cara me dá a parada e fala enche isso aqui de cuspe eu fiquei lá 15 minutos cara eu dei duas cusparadas no negócio aí eu falei pro cara deu o negócio e o japonês deve estar me procurando até agora que eu dei o negócio no peito do cara eu falei velho não consigo mais cuspir tô passando mal e fui embora e ele peraí peraí tem que encher cara eu fui embora falei velho deu não consegui fiquei 15 minutos tentando cuspir não tinha cuspe nem sei se deu pra fazer meu teste ou não sei que me liberaram 5 horas aí entramos no busão 1 hora e 15 até a vila é então assim eu já tinha chegado 6 horas antes já tinha pousado fui chegar na vila aí cara cheguei lá na vila os médicos do COBE já estavam lá de prontidão assim já conseguiram cortar as filas lá já fui direto pro setor hospitalar do time Brasil cara aí cara quando eu chegou eu já tava até meio anestesiado era tipo 11 horas da noite e me avaliaram ali me deram os remédios pra dor e tal falei cara vou dar uma dormida que eu tô destruído amanhã a gente vê e me deu me deu um certo um certo alívio a dor não tava tão grande é beleza eu dormi acordei cedo e desci falei vou dar uma avaliada que tava com uma dor ainda não tava bizarra mas tava com uma dor aí fizeram quando eu cheguei lá a médica que tava fez aquele teste do apêndice sabe aquele que você aperta aí dói quando você solta dói muito mais eu nem sabia que que era que esse teste era de apêndice aí ela apertou aqui de lado assim eu falei pô doutora aí quando ela soltou rápido assim eu dei um pulo da cama aí ela fez uma cara esquisita aí eu já sabia era mais japonesa ou era do não não do time Brasil tudo do time Brasil aí eu falei e aí ela tá com cara de apêndice acho que ela botou tá com cara pra eu não ficar tão estressado ela já sabia que era né tá com cara de apêndice cara aí fomos fazer os exames todos apêndice acabou operar sem chance de voltar aí fui de férias né pra Toca conheci um hospital bacana pra cacete super tecnológico tá aprovado quem quiser quem quiser operar no Japão eu recomendo e operei fiquei na vila cinco dias né então eu era o eu era o cara da vila né a galera só me vê na vila ninguém me vê ficava lá andando a dois por hora com a barriga desse tamanho que tinha enche de gás e aí deu cinco dias não dá nem pra dar um rolê né nada fiz nada fiquei ali tal na verdade eu fui um dia ver os jogos quando começou ali fui torcer pros brasileiros mas cara tava tão quente velho tava um carão insuportável eu com a barriga toda errada eu falei ah velho eu fui embora fiquei lá cinco dias essa foi minha história olímpica super legal caraca que doideira as outras duas eu bati na trave ficava em que ficava em que loucura loucura cara aí eu perei lá apêndice e tal perdi as olimpíadas é foda porra e assim é todo trabalho pra aquele momento ali né cara deve ser uma frustração mas aquele negócio a gente já aprendeu aqui que o tenista tá o ano inteiro trabalhando né o ano inteiro trabalhando cara essa é é a parte que é o prêmio de consolação do você saber que porra beleza daqui a pouco tem torno importante apesar de eu ter perdido um mês depois com a recuperação perdi um monte de torno importante mas é meio isso tem esporte que é muito mais cruel o atletismo natação que é um esporte que realmente vivem em função das olimpíadas é muito mais foda né o cara perder o cara perder aquilo ali encerra a carreira do cara porque o cara não renova o patrocínio o cara perde um monte de coisa o meu tem um peso gigantesco meu sonho era ganhar a medalha olímpica mas beleza não arruina a minha vida tem cara que tem que aposentar eu já escutei muita história de o cara foi lá preparou 4 anos patrocínio o cara foi ali não acordou tão bem correu mal nadou mal acabou o cara não renovou o patrocínio não renovou nada não tem clube o cara olhou e falou pô parei o que eu vou fazer nesse próximo ciclo o tênis felizmente nessa parte segura a onda mas cara acabou né era minha última eu sabia que era minha última não ia conseguir chegar em Paris então assim é loucura né você jogou a Olimpíada do Rio? joguei Rio e joguei Londres cara então eu vou te perguntar isso né porque o tênis é um dos poucos esportes né tem alguns poucos esportes onde a torcida tem que ficar calada né só que aqui no Brasil a gente não entende muito bem isso aí né como é que foi essa experiência porque é diferente né porque a vida inteira jogando sem isso Rio foi insano insano nós fizemos nós perdemos nas quartas lá fizemos alguns jogos na segunda rodada a gente ganhou do Djokovic da dupla da Sérvia né era o Djokovic um dos melhores da história da Sérvia de dupla é um cara muito foda foi um jogaço e o Djokovic tinha perdido não sei se você lembra do Del Potro aquele argentino então exatamente você lembra que ele tava só na dupla e a torcida brasileira queria ver o cara então assim quando ele perdeu na cima a galera pô vou torcer pro cara na dupla então o que que aconteceu no nosso jogo o nosso jogo foi cara o estádio foi abaixo de todo ponto porque os caras queriam que a gente ganhasse mas também tava ali pô seria legal se o Djokovic fosse mais nos jogos também pra gente ver então cara foi um caldeirão absurdo cara assim ó de arrepiar todo ponto a gente jogou bem pra cacete eu e Marcelo ganhamos em dois setes ali 6x4 6x4 velho mas quando acabou o jogo que pô a gente foi agradecer a torcida o estádio veio abaixo quando o Djokovic levantou pra ir embora a galera começou a cantar o nome dele começou a bater palma o cara começou a chorar e viu o carinho da torcida assim foi insano não maneiro ele emocionou ele falou ele foi embora chorando e cara e a galera cantando o nome dele cara e aí depois ele foi embora nós esperamos aplaudimos depois nós fomos lá agradecer a torcida a torcida começou a cantar a música do Brasil e tal foi de arrepiar essa Olimpíada foi muito foda mas então a gritaria da galera não atrapalhou não foi problema não em nada cara que a galera tá acostumada a jogar a Copa Davis aquela competição de país onde pode então pode na Copa Davis quando você representa o Brasil ali pode então se você tem uma liberdade maior você não pode atrapalhar o jogo mas você pode torcer e fazer muito barulho entre os pontos e na verdade não é que no torneio não pode é que no torneio não é normal a galera fazer isso mas se tiver pode entendeu não tem nenhum problema você não pode deu ponto é porque a galera tá ali vendo o que você falou o cara é o espectador não é um torcedor então o cara tá ali vendo bate palma acha legal e tal mas o cara não tá ali porra tambui mas se tiver não é proibido mas durante o ponto que não pode você não pode atrapalhar o andamento do jogo acabou o ponto você tem 25 minutos pra fazer o que você quiser pode botar o estádio abaixo todo ponto não tem regra quando o cara vai começar a sacar aí tem que estar todo mundo em silêncio cara nessa olimpíada eu vi esse jogo do Djokovic e Del Potro e eu já essa época eu tava comprando hardcore assim os campeonatos os grandes lã só que eu fui pra olimpíada apesar de eu morar no Rio na época eu não ia pra olimpíada porque eu tava um inferno normal em Grécia com as coisas e aí a Microsoft que me levou num bagulho que tinha lá e eu não sabia o que eu ia assistir eu não sabia o que ia ver eu cheguei lá porra vão ver tênis maneiro caralho do Djokovic e Del Potro não sabia o jogo que ia ver e o Del Potro tinha voltado ele tinha ficado parado porque assim esse jogo só aconteceu porque o Del Potro ficou parado uma tampouca na lesão ele tava sem ranking e caiu na primeira rodada e o Del Potro tinha agarrado do Fátima e foi um jogo insano nunca vou esquecer aquilo ali foi entre os três melhores jogos das olimpíadas com certeza foi insano é loucura né mas foi muito animal pra gente foi uma experiência surreal todo jogo era arrepio máximo todo ponto muito muito legal e agora cara aposentou esse ano você vai dar alguma descansada ou você já tá com planos aí pra não deu pra descansar muito tempo não cara eu já tenho eu já tenho um fundo de investimento chama Matt Fish e a gente já tem eu já vim preparando a minha transição em 2015 e eu cheguei meu treinador falei cara eu não quero aposentar sem ter nada preparado eu não quero acordar e falar pô e agora o que eu faço pra onde que eu vou e muita gente já tinha me falado isso os caras falaram cara prepara sua transição não é uma coisa fácil todo mundo acha porque você teve uma boa carreira 61 anos sem fazer nada não faz isso então sim eu tinha escutado de muita gente então em 2015 eu já comecei esse movimento fui construindo ali a empresa hoje a empresa já tá bem mais consolidada os últimos 3 anos foram muito legais o Okberi faz parte desse movimento um dos nossos investimentos muito muito top e então sim já tava super ocupado nos últimos anos com isso aí o que pra mim é muito bom eu sempre gostei porque a rotina do tênis ela é insana só que cara você tem tempo pra fazer alguma coisa então o que eu falo sempre pra galera que a galera que tá começando cara usa esse tempo pra fazer alguma coisa produtiva mete conhecimento na cachola beleza vai ver o Instagram vê ali o TikTok essas paradas todas que a galera gosta de ver todo mundo gosta eu também vejo mas não precisa ficar 10 horas nesse negócio porra fica uma hora do dia ali e as outras 8, 9 horas porra bota alguma parada de conhecimento pra dentro faz alguma coisa se relaciona conversa com gente então assim isso acho que eu provavelmente o que eu fiz de melhor na minha vida me relacionar e aprender com esses caras pra cacete e usar meu tempo livre pra agregar alguma coisa na minha vida então agora na minha transição a empresa já tá super consolidada já tem uns projetos a gente tem um braço de tênis tem um braço de evento que a gente faz o braço de tênis é o que? cara a gente tem uma escola de tênis em BH que chama Fly Sports mais ou menos 500 pessoas dentro do braço de tênis cara de 3 a 80 a gente faz todas as categorias de pessoas desenvolvimento até o profissional nem falo profissional a gente o nosso grande objetivo lá é transformar a vida da pessoa através do tênis então o nosso foco é mandar o cara pra estudar nos Estados Unidos se daquele bolo ali sai um tênis profissional show de bola mas a nossa ideia é e a nossa ideia é conectar as pessoas através do esporte então tem muito parte social a parte de treinamento de metodologia a gente faz isso também de receber professores de fora pra ensinar a nossa metodologia a gente é super aberto com isso cara a gente realmente usa o tênis como plataforma de conexão e transformação muito bom tu tem também o negócio com o cannabis não tem? tem tá parte do fundo cara o cannabis entrou na minha vida em 2017 e mandar um salve pro Bob Bornquist nosso fenômeno eu tive com ele hoje de manhã pra agradecer e contar essa história com ele nós tomamos café da manhã juntos fomos bater um papo 2017 eu tava sabe que o Bob deu um óleo em cima dessa porra dessa plaquinha aí né é sério ele é monstro né velho é monstro o cara subiu em cima da mesa não sei quem foi não sei porque que surgiu duvidos dá um óleo ele não pensou duas vezes foi meio assustador né ele não pensou duas vezes ele não pensou duas vezes subiu e fez bateu a cabeça no teto ele é muito monstro né velho e eu sigo ele há muito tempo e aí numa dessas aí de instagram ele botou uma parada de cannabis medicinal e botou uma matéria um link era uma entrevista dele eu entrei pra ler cara eu não sabia nada disso aí aí comecei a ler o porquê das coisas e tal e de repente eu vi lá anti-inflamatório com os benefícios tinha lá anti-inflamatório ansiolítico e e que que era e ajuda no sono anti-inflamatório ansiolítico e auxílio no sono eu falei abre apetite também não não isso é a vida de qualquer ser humano quem que não anda inflamado com dor quem que não tem ansiedade com as coisas que faz e auxílio no sono falei pô isso é minha vida todo dia aí eu me interessei aí comecei a pesquisar aí comecei a buscar matéria google conversei com um monte de médico pouca informação o negócio tá aparecendo mais mais estudo não sei o que e cara e deu uns sei lá uns 2, 3, 4 meses nem lembro comecei a usar consegui o óleo de CBD e comecei a usar e fui conversando aí já tinha médico que já sabia um pouco mais de protocolo aí fui ensinando e cara e fez parte tem 5 anos que faz parte da minha vida em 2018 final de 18 meio de repente início de 19 eu conheci a galera da Easy Labs Easy Labs é uma empresa de Belo Horizonte que tava nesse ramo porra fazendo um trabalho do cacete e os caras foi uma parada que eu sempre falei abertamente disso aí né e porra o tênis é um esporte super conservador tradicional e cara eu sempre falei porra eu uso eu falei eu falei meu empresário na época porra toma cuidado eu falei cara eu não vou me esconder eu tô fazendo uma parada que é natural não tem porquê eu não falar disso aqui se o cara não perguntar uso e tal e é impressionante a repercussão positiva que eu tive nisso aí tanto de curiosidade eu nunca tive rejeição quanto a isso do cara ter preconceito de porra nunca então assim não tem problema com doping não na época o CBD já era liberado o THC que era foi mudando hoje já tá tudo liberado tem algumas restrições em competição na época era o CBD olha o CBD era completamente liberado eu usava aquilo ali eu tinha os meus protocolos lá e fazia e aí conheci a galera da Easy Labs pô eu fui lá cara uma história fantástica os caras porra super evoluídos no negócio no processo dominando ali empresa de Belo Horizonte cara nesse negócio cara porra total sentido pô na época eles tivemos um namoro comecei a usar os produtos deles acabou que não fechou nada mas também foi até bom cara nossa empresa tava começando capital menor e aí agora no início do ano os caras verem a rodada de captação já estavam em outro estágio e entrou em contato de novo e aí o nosso fundo liderou a rodada de captação deles cara eu tô muito feliz porque cara isso pra mim é um é um mercado que vai transformar muita vida ainda e é muito legal velho o que eu recebo de depoimento cara de gente da vida cara que legal que você tá nisso aí você não acredita isso aí mudou a vida da minha mãe minha mãe tinha Alzheimer não sei o que e tal aí outro me manda porra cara tinha depressão não sei o que fora os casos normais de insônia minha mãe uma vez eu fui pra Los Angeles e aí eu trouxe de lá um troço tipo um gelol sabe é tempo aí eu trouxe e ela e ela tava sentindo dor no braço aí a gente foi lá passou não sei o que e tal minha mãe é conservadora aí ela perguntou assim pô o que que é isso aqui pô isso aí é feito a partir de maconha ela ficou caralho meio chocada que assim é depois não pô me dá de novo aí é isso cara e daí e muda cara pra dor é impressionante então assim pra mim foi muito legal que agora assim eu tô muito empolgado porque cara o mundo acabou não tem contra não tem como mais brigar contra esse movimento a galera já entendeu e a parada que eu acho muito maluca que é a sua mãe as pessoas que são conservadoras é a pessoa que toma anti-inflamatório como se fosse bala cara chicletinho ele literalmente sai do chão não exatamente é igual alface é o mesmo processo cada um tem suas coisas e tal e cara e o cara toma anti-inflamatório e toma sintéticos como se fosse assim cara a coisa mais normal do mundo e uma coisa na minha vida que sempre me incomodou e eu evitei tomar remédio cara que sempre me incomodou a parada bicho toma esse remédio aqui você tá com uma dor aqui toma esse mas toma esse aqui também porque vai atacar seu estômago e toma esse aqui também que vai atacar um pouco você vai perder um pouco a memória eu falo pô eu tô tomando quatro remédios por causa de um é muito agressivo essa porra só que a galera já é piloto automático ninguém nem pensa o cara te dá um remédio você toma e pronto né então assim eu evitava ao máximo cara quando eu vi que isso aí tinha um benefício pra mim diário cara no meu dia a dia eu podia tomar todo dia porra não tinha overdose não tinha efeito colateral não tinha um monte de coisa falei cara por que não aí comecei cara fui vendo os benefícios é só uma questão de preconceito total total informação cara é preconceito informação como é que você quebra o preconceito dando informação é simples eu não tinha preconceito fui correr atrás de informação quando eu me informei na parada cara eu tô nem aí se é cannabis se é uva do alasca ou é cocô de camelo velho a parada faz bem tem sentido vambora por que não né pelo menos testar é isso e foi cara e pra mim muito legal esse projeto um salve pra galera da da Easy Labs Gustavão Guizão esses caras são foda são muito fora da curva mas é mesmo cara o Bruno tava no Galaxy Open ano passado tava você tava lá é que a gente tava lá né a gente fez o lá que nos conhecemos tava lá o vocês compraram o leilão inteiro então queria agradecer agradecer o Flow porque a Fundação Fenômenos e o Galácticos Open agradece foi muito bom não mete essa cara essa história da chuteira aí caralho o vagabundo me sacaneia até hoje por causa dessa porra eu não sei se tu tava lá tava porra não não sei se tu tava lá no momento que eu tava tentando comprar a porra da chuteira tava lá teve raquete minha no leilão tava lá porra vi tudo não eu dei uns lances na tua raquete é porra mas eu sabia que eu não ia levar não tava de coelho cara você sabe qual é esse fenômeno que os jogadores de futebol tudo tão querendo jogar tênis tão jogando na verdade né cara eu acho que o tênis depois que você conhece o tênis é um esporte muito bom socialmente também é um esporte muito difícil mas ele é muito bom no social também ali de jogar e tem uma parada que é impressionante o seguinte todo lugar que você vai tem um tenista pode anotar reunião viagem férias porra campeonato de qualquer uma coisa que não tem nada a ver com aquilo sempre vai ter tênis então sim isso é loucura então cara é muito bom aqui pelo menos é verdade pois não pode anotar pode anotar pode perceber e ele que é mamante de tênis ele vai formar fui lá tinha tênis eu conheci o cara que gostava você sempre conecta com alguém através do tênis e acho que o Ronaldo o nosso chat ali do o chat que chama Galáxia cara começou assim eu conheci o Ronaldo uns cara deve ter uns 10 12 anos que a gente se conheceu por causa disso um amigo em comum ele começou a jogar pô você tem que ir lá jogar com ele marcamos de jogar tu que convenceu ele a comprar o cruzeiro essa história é engraçada também eu vou contar ela aí pô fomos jogar fiquei amigo do cara encontramos aqui aí criou o grupozinho o chat nosso ali pra começar a jogar ah pô coloca fulano que vai jogar com a gente amanhã aí botava coloca ciclano que vai jogar também e virou o Galáxicos virou o nosso grupo de tênis de whatsapp porra com gente de todos os meios cantor ator jogador de tudo quanto é esporte e foi muito legal que conectou todo mundo através do tênis então pra mim é a parada mais legal que todo mundo está conectado através do meu esporte e virou o que virou a gente porra chegou uma hora lá que o Ronaldo milagre no chat porra galera dá uma olhada no nosso chat aqui porra cara a gente tem uma influência violenta cara todo mundo aqui porra vamos fazer uma parada através do tênis pra arrecadar dinheiro pra ajudar os outros porra presidente você falou tá falado vamos embora aí teve o primeiro Galáxicos que foi muito legal aí do ano passado cara foi arrebentou porque aí foi outro nível né o presidente foi maneiro demais cara o resultado daquele ele foi quase um milhão pra Fundação Fenômenos então porra é muito legal cara uma semana de amigos praticando um esporte conectando todo mundo porra a festa ali que vocês foram curtindo e tal e arrecadou um milhão pra Fundação Fenômenos então porra foi muito bom e a parada da comba do Cruzeiro foi lá nós estamos sentados no sábado acho que foi no sábado foi no sábado estamos sentados ali o torneio rolando aquele negócio galera conversando a essa hora tava eu o Ronaldo tava aqui do meu lado meu celular na mesa uns quatro, cinco ele vai papo, vai papo, vem aí toca vibra meu WhatsApp assim aí eu olho mensagem do amigão meu aí eu olho é verdade que o Ronaldo compou o Cruzeiro era a pergunta aí eu olhei falei você compou o Cruzeiro ele falou assim porra, comprei mas não fala nada não eu vou anunciar daqui a pouco eu falei, caralho aí abração porra, agora sim não sei o que a gente foi meio assim também foi, porra vocês estavam lá porque foi sim de repente o cara chega e anunciei comprei o Cruzeiro que isso mas foi muito engraçado não sei como é que vazou porque meu amigo me mandou aí eu olhei olhei pro lado e falei, porra comprei mas não fala nada não a parada vai sair daqui a pouco eu tenho coletiva aí porra, fizemos a ofensa foi um orgulho muito impressionante que isso não vazou porque assim foi impressionante no dia que ele anunciou tipo, sei lá meia hora antes acabou vazando sabe qual é mas cara, isso foi um processo que já tava mó tempão rolando quando ele veio participar do Flow ele tinha ido ele veio de tarde e de manhã ele tinha ido numa reunião com os caras pra resolver isso aí não foi e cara, a gente tinha passado a semana inteira junto ali o torneio demorou o torneio foi de seis dias esse aí foi saiu no final de semana e eu lembro teve uma hora ali ele não sei qual dia que foi que ele falou tá rolando uma parada meio maluca aí daqui a pouco nós vamos anunciar mas a galera nem perguntou pô, o Ronaldo toda hora tem essas paradas é grande, né o cara é um fenômeno mas foi muito louco cara, mas o bagulho é louco porque assim cara, o Ronaldo estar no Brasil já era um evento natural só que ele tava indo a Minas fazer os bagulhos e tal e cara, não sei se tá ligado nisso mas o pagamundo fica procurando andando, claro nas agências de viagem ver o nome das pessoas pra achar o Calírio vai estar com o nome fake um monte de coisa assim pra não saber que tá vindo lá impressionante não ter vazado foi impressionante até, boa pergunta eu nunca perguntei pra esse amigo meu como é que ele ficou sabendo pô, essa é a quantidade boa sabe qual é a informação vou perguntar pra ele pois é vai ver que ele é um desses caras que correm atrás ô Bruno e agora fala pra nós assim quem que é o cara que joga melhor assim desses boleiros que você viu jogando que joga bem tênis e quem que é o cara que acha que joga mais que todo mundo aí vai puxar o saco do Ronaldo não, da nossa galera o Paulo André o Paulo André é monstro ah é, pois é ele é monstro ele joga pra cá o Paulo André dá pra bater com ele normal tipo assim a gente vai jogar se eu quiser fazer um bate-bola que o Paulo André consegue tanto que ele tá ganhando fácil ali o Paulo André já tem que mudar de categoria tá dos que acham que joga a maioria, né mas é muito bom é muito bom o melhor disso é a zoeira essa é a melhor parte juntar a galera e não, pô os caras botaram o moleque de 20 anos lá pra jogar com os de 40 ele destruiu todo mundo simplesmente matou geral é na chuva lá o Nino é, mas o Nino é injusto o Nino ninguém sabe o Nino veio da Fly sim o Nino era era, o Nino é de BH e o Nino jogou tênis até os 16 anos treinava com o meu treinador com o Hugo é da nossa da nossa escola de tênis eu sabia que ele era do tênis mas eu não sabia porque era da tua escola era, da BH cresceu com o meu treinador meu treinador treinou ele é sacanagem é sacanagem o Nino é outro nível eu sabia que ia ganhar tava meio enferrujado fez uns treininhos escondidos mas, era só questão de tempo agora o negócio dele é mouse teclado é, o Nenest é só jogar assim, ele não fazia isso mas ele só precisava fazer isso é só ficar jogando um bola do lado pro outro porque o outro é cansar o outro é 20 anos mais velho se o Hugo tivesse aqui a história é boa a história do dia que o Nino precisava convencer a mãe dele a jogar sair do tênis e tal porra, o que o cara faz? liga pro Hugo porra, o Hugo tá com um negócio de videogame o dia inteiro não sei o que não tá, porra convence ele a ficar no tênis calma, vão entender o que que é o Hugo também sabia porra nenhuma disso aí mas o moleque fica 10 horas mas tão falando que ele ganha tudo tem jeito de convencer já era, já era investe, investe que vai dar bom deu bom deu bom isso que importa e tá bom então agora tu vai ser só empresário mesmo não cara a gente tem o braço de esporte quero tá no meio do esporte a gente tem um projeto bem legal mas você tá no meio do esporte é tá dentro da quadra cara, dentro da quadra é difícil, cara porque você tá dentro da quadra aquilo ali é um trabalho diário full time você tem que tá focado naquilo ali e hoje eu não consigo mas eu acho que eu consigo contribuir muito participando do processo uma coisa que eu já faço dentro da galera da Fly mas de repente ajudar mais tá mais perto dessa galera acho que isso é uma coisa que eu posso contribuir muito cara, eu passei por todas as etapas apanhei pra cacete em todas as etapas até conseguir ser bem sucedido então sim né, vivi isso aí a minha vida inteira então cara, eu acho que posso contribuir muito com a carreira da galera ajudando no processo e o negócio que é o seguinte cara, você dá pra expandir e replicar a Fly pelo Brasil? cara faz parte do plano? faz? não a gente inverteu o plano em vez da gente expandir franquear a Fly a gente fez o curso de capacitação usando 20 anos de metodologia que a galera da Fly e o Hugo desenvolveu então a gente hoje tem o curso da Fly de capacitação que a gente traz treinador do Brasil inteiro pra capacitar e tocar a gente não tem participação nenhuma vai tocar o seu negócio vai né, a gente tem toda a continuidade cara, meio que tá criando uma universidade Fly pra isso aí o que a gente não quer replicar porque cara, é um negócio difícil a gestão dá muito trabalho e a parte encantadora do processo é o dente quadra né, então cara pra gente criar dor de cabeça pra cacete pra não conseguir ficar dentro de quadra não vale a pena então é melhor trazer o cara pra cá dar toda a ferramenta pro cara e o cara toca o negócio de perto lá então esse que é o negócio mas cara, assim ó não quer dizer que você foi um bom jogador que você vai ser um bom treinador então se eu quisesse treinar os tênis cara, eu tenho que estudar eu tenho que me preparar pra ser um bom treinador de tênis né, então é eu tenho uma uma escola tenística violenta tenho porque eu vivi aquilo ali eu tomo um passo a frente da galera mas eu tenho que cara, eu tenho que aprender a ser um treinador mas para de jogar tênis você não vai parar assim pra brincar, né ah, brincar sempre vai treinar com os meninos não tem jeito o tênis, cara tá no sangue desde os 5 anos não tem jeito deu uma diminuída agora acho que por um tempo vou deixar essa ressaca passar mas não tem jeito vai jogando vai estar até até não conseguir mais carregar a raquete ou andar, né ainda dói a mão, cara? desde que eu parei eu não joguei nenhum dia então não sei como é que tá a mão deve estar doendo essa porra ficou doendo 2 anos não vai parar em 15 dias, né vamos ver quem sabe se eu ficar uns 3 meses sem jogar vai melhorar esse negócio entendi tem mensagem pra nós aí ou voz cedoosa? aqui, dá pro Bruno tem presente? tem presente? que isso? mandou pra você aí um presentinho a caixa inteira? a caixa inteira tudo pra você tudo pra você porra manda aí, Mules tem pergunta? tem muito bom, hein o Alê Salvador mandou salve, salve família Bruno, não vou perder tempo defendendo o esporte dos deuses mas obrigado pela sua trajetória no esporte aliás, como você vê a nova geração do tênis brasileiro hoje as meninas tem tido resultados tão ou mais expressivos que os homens acha que temos chances de termos um novo top 10? abraço cara, eu vejo com muito bons olhos a parte do feminino ele já matou a Bia tá número 15 do mundo a Luísa já teve top 10 nas duplas teve uma lesão ano passado que tirou ela por um ano mas com certeza vai voltar cara, eu tenho muita convicção que a Bia tá no top 10 já já cara, no masculino tem muita gente chegando tem um moleque do Rio que chama João Fonseca vocês deviam anotar o nome dele esse moleque é muito, muito bom 15 anos jogo moderno pega forte pra cacete um baita moleque esforçado pra caramba então assim difícil falar que vai chegar né porque a transição é outro é outro planeta mas cara tá com todas as ferramentas pra tá lá qual que é a idade mínima pra se tornar um é, pra se tornar um profissional? cara, não tem idade mínima no feminino tem porque tinha muito o feminino tem algumas regrinhas de a quantidade de torneio que você pode jogar por idade então você tem 14 anos você pode jogar, sei lá, 5 você tem e vai no masculino não tem mas porque no masculino é mais difícil feminino às vezes acontece elas são mais prematuras nesse sentido de conseguir chegar lá no masculino é muito mais difícil então não tem a regra cara, é 18 anos na verdade assim em 18 anos você não pode mais jogar juvenil quando você faz 19 você é obrigado a jogar profissional mas a galera começa a jogar já beliscar uns torneios de profissional com 15, 16 anos então tu acaba virando profissional porque tu não consegue mais jogar outra categoria exatamente aí você fala meu amigo agora acabou a mamata tem que ser profissional entendi tem que ir pro jogo mas aí o Big Fish mandou fala pessoal Bruno, você teve uma história muito marcante nas duplas quem foi seu melhor parceiro dentro de quadra e qual foi sua vitória mais marcante foi um dos grandes lãs imagino e os Jogos Olímpicos qual foi a sua experiência mais marcante não foi a de Tóquio né um abraço é a de Tóquio a de Tóquio não dá foi marcou de outra forma exatamente tá marcado até agora você marcou na pele né e não a vitória eu já falei cara de Olimpíadas o momento foi a do Djokovic as oitavas no Rio de Olimpíadas foi surreal isso aí cara a vitória mais marcante eu acho que foi é porque cara o Grandes não é um título você ganhou seis jogos pra aquele ali se a pergunta dele foi vitória um jogo específico foi contra os irmãos Bryans a melhor dupla da história numa Copa Davis era Brasil contra os Estados Unidos a gente ganhou deles na casa deles no jogo de 5x7 cara jogaço eles estavam invictos a 22 jogos em Copa Davis e a gente conseguiu esse feito então você acha que em termos de peso de vitória individual essa foi uma uma das maiores qual que foi a outra eu respondi pra última teu parceiro ah o parceiro é difícil falar cara vivi muitas alegrias com o Marcelo Mello a gente jogou a gente cresceu junto a gente passou por todas as etapas mas tem Alex Peia e o Jamie Murray também cara são dois caras que é difícil falar cara o Jamie vários grandes lances campeão mundial porrada de coisa com o Alex um monte de coisa também com o Marcelo toda a história olímpica Copa Davis acho que eu botaria esses três aí foi Bruno assina nossa camisa ai a bolinha vai ter bolinha também isso aqui é a tradição do esporte dos deuses assinar a bolinha vamos começar pela bolinha vamos embora tu usa a rede social cara eu uso uso o Instagram e o Twitter como é que é tu usa a roupa lá Bruno Soares 82 nas duas Bruno Soares 82 é não tinha Bruno Soares alguém tinha que pegar tinha que botar o Andy Nascimento só que é legal naquela época agora que você está com 40 já não é tão legal mas paciência mas ó gente está aqui no comentário fixado as redes sociais do Brunão segue lá para saber o que ele anda fazendo por aí e segue a gente também está aqui também no comentário fixado na descrição etc e se inscreve dá o like no vídeo também tá bom e obrigado por ficar com a gente até agora a gente se vê amanhã Brunão muito obrigado cara divertidíssimo eu que agradeço obrigado pela oportunidade obrigado pelo convite parabéns pelo que vocês vem fazendo e conta comigo sempre aí valeu cara obrigado cara então é isso gente obrigado todo mundo e até amanhã tchau tchau vem pra Bete Nacional a Bete dos Brasileiros tchau 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 tchau